Segunda sessão legislativa originária visada à legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona o digital no leitor, observando se sua presença foi computada. Apresento os termos do pará primeiro do artigo 102 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando a aprovada e solicito sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a qualidade dos serviços prestados pelos operadores de telefonia móvel no Estado e impactos causados na população mineira, e apreciar a matéria constante na pauta e receber a discutir vandações e posições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Convido para participar da mesa o senhor Júlio Gomes Ferreira, vice-presidente da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio da Estado de Minas Gerais, FEComércio, representando Nandinha Elias Donato Filho, presidente da FEComércio. Tiago Augusto de Freitas, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, da Ordem do Desenvolvado do Brasil, Sessão Minas Gerais. Ana Paula de Almeida Castro, diretor do Procon Municipal de Belo Horizonte. Marina Bicário Lima, assessora jurídica do Procon Assembleia, representando Marcelo Rodrigues Barbosa. Ricardo Lopes Cansado Diniz, gerente de Relações Institucionais Vivo Minas Gerais. Idelano Ferreira, coordenador da operação da CRARO, representando Vanessa Corrêa Max, analista do Procon CRARO. Daniel Machado Maia, diretor central de gestão de serviços de infraestrutura, tecnologia, informação e comunicação na Secretaria de Estabelejamento e Gestão. Quero agradecer também a presença do deputado estadual, doutor Maurício, deputado estadual Eduardo Azevedo, um dos autores do requerimento junto com a minha pessoa, deputado estadual Douglas Melo, também que é autor também desse requerimento. Quero agradecer a todos os presentes, todas as pessoas que vieram do interior, com certeza para deixar aqui mais uma vez a Assembleia como casa do nosso povo. Eu como presidente da Comissão de Defesa, Consumidor e Contribuinte, juntamente com meus colegas, ficamos altamente honrados com a presença de vocês, para trazer suas demandas, trazer suas orientações, trazer os questionamentos. E não só como nós estamos aqui, todos convidados estão aqui para ouvi-los e com certeza para que, de fato, as operadoras façam um serviço adequado, de melhoria para todos os nossos munícipes, para que vocês levem resposta para a sociedade, para as pessoas que acreditam no seu trabalho. Essa audiência vem decorrendo tanto de reclamações que estamos escutando ao longo desse ano. Eu viajo muito o estado de Minas Gerais, juntamente com meus novos colegas deputados, e toda cidade que a gente chega, uma das principais reclamações são as operadoras. É a Vivo, é a Claro, é a Tim, é a Oi. Quero, de antemão, agradecer e parabenizar tanto a operadora Vivo e tanto a operadora Claro, que tiveram a humbridade de vir cá, de ouvir vocês, de nos ouvir. E quero fazer um repúdio a Tim e a Oi, pela falta de respeito com todos nós. Elas, na hora de ligar, de oferecer os pacotes, de oferecer os planos, ligam, insistem. Na hora de ouvir reclamação, correm. Então, sim, eu quero fazer uma nota de repúdio mesmo, para a Tim e para a Oi. É uma falta de vergonha na cara deles, é uma falta de comprometimento deles com todos nós, 21 milhões de mineiros e mineiras. Essa comissão não é uma comissão que defende, que é o prestador de serviços. Essa comissão defende o consumidor, defende o contribuinte. E se essa audiência está acontecendo, é para ouvir reclamações, é para ouvir o que, de fato, está acontecendo lá na ponta. E quem não sabe ouvir, não também pode prestar o serviço. Quem não sabe ouvir, não pode ligar para os senhores, para as senhoras, para o jovem, de oferecer plano. Então, sim, vamos soltar para os quatro cantos de Minas Gerais, que a Tim e a Oi, virou as costas para todos nós, consumidores e contribuintes. E a Claro, mas a Vivo, deu um grande sinal, um sinal que todo cidadão tem que ter, que é o de reconhecimento do ouvido. A gente tem que ouvir as pessoas. Então, quero parabenizar, de ante mão, a Claro e a Vivo, pela presença. É claro que nós estamos aqui para cobrar a explicação de vocês, para cobrar o posicionamento de vocês, porque não dá mais. Falo pelos municípios ao entorno da minha querida terra natal Rio Casca. Se você sai do município meio quilômetro, um quilômetro, você já não fala mais pelo telefone celular. Se você, vou te dar um exemplo, nós temos um bairro que chama Santa Efigênia, em Rio Casca. Ele é a dois quilômetros da sede, só. Na hora que você chega nele, não tem telefonia, não pega. Então, sim, eu acho que isso é uma falta de comprometimento, isso é uma falta de um serviço bem prestado. Todos nós precisamos das operadoras, todos nós precisamos que seja para ligar familiares, para negócios, para um serviço do dia a dia nosso, para pedir socorro, que seja no SAMU, no Corpo de Bombeiro, na Polícia Militar. Então, as operadoras têm que entender que não é só vender, tem que entregar um serviço de qualidade, de fato. Então, os senhores e senhoras que estão aqui, vocês vão ter oportunidade de contar um pouco de que vocês vivem e de que os seus munícipes vivem em cada município. Desejo a todos os participantes, nossos deputados, a vocês, uma ótima audiência pública. Tenho muita fé, com certeza, em Deus, e fé nesses parlamentares que aqui estão, que estão junto comigo nessa comissão, que nós vamos continuar cobrando, lutando, e vocês, nada melhor, vão ser nossos ouvidos e nossos olhos no interior, para falar se melhorou, se piorou, se está como está. E nós, como servidores do povo, como trabalhadores de vocês, vamos estar aqui para cobrar incansavelmente até que essa solução seja dada, até que essa situação seja reduzida, seja resolvida para o bem de todos nós, meninos e meninas. Passa a palavra agora para o deputado, e agradecer também a presença do deputado Dorgal Andrada, que foi um dos idealizadores desse requerimento, junto com a gente, ele que procurou a Comissão da Defesa do Consumidor, pela primeira vez, falando e relatando o fato, falando, vamos juntar todos nós, vamos fazer uma audiência pública, vamos ouvir as pessoas. Então, de fato, tenho certeza que hoje vai ser uma grande audiência pública, uma audiência pública resolutiva. Passa a palavra agora para o deputado estadual Eduardo Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde demais deputados que aqui se encontram, doutor Maurício, deputado Douglas Melo, deputado Dorgal Andrada, a todos os representantes aqui de PROCONs, de órgãos consumidores, e também às operadoras que tiveram a hombridade em estar aqui, e a você que está sempre aqui nos acompanhando, e fico feliz em saber que esse ano, nessa legislatura 2023-2024, a Comissão de Defesa do Consumidor realmente assumiu o papel que é defender o consumidor e o contribuinte. Hoje, quando nós falamos em telefonia móvel, nós vivemos um imenso desafio. Mas é grande, o desafio é grande. Por quê? Aqui dentro da Assembleia, nós parlamentares, bem como vocês também que são visitantes, vocês desfrutam do Wi-Fi visitantes, nós do Wi-Fi parlamentares. O meu gabinete fica do outro lado da rua. Se eu sair aqui da Assembleia, e até eu chegar no meu gabinete, eu sair fora do Wi-Fi, é impressionante. A minha operadora é a Vivo. Eu fico offline. Aquele reloginho que fica do celular e do WhatsApp conectando, ele funciona o tempo todo comendo bateria. Só atravessar a rua. E olha o que a gente está falando, nós estamos em Belo Horizonte, no bairro Santo Agostinho, num grande centro urbano, que, por obrigação da operadora, deveria ter cobertura. E não tem. Não tem mesmo. E quando você fala aqui de operadora, juntamente com o PROCON da Assembleia, quando nós começamos a desenrolar todo o teor dessa audiência pública, o ranking de reclamações são as operadoras. É impressionante. Seja no PROCON Assembleia, pode ser no PROCON Câmara, o ranking de reclamação são as operadoras. E o que me chama muito a atenção é que o serviço não é barato, gente. Se você fazer a comparação do valor pago para você ter conexão de dados e voz no Brasil, em contrapartida aos países envolvidos, é um absurdo. Porque hoje o pacote de dados também é limitado. Você não tem aquela flexibilidade de poder usar o pacote de dados o mês todo. Eu posso fazer uma pergunta aqui, desafiar para todos vocês, que a grande maioria pode ficar sem o pacote de dados ou então ter que contratar um pacote adicional. Isso é um absurdo. A narrativa que sempre trazem, eu quero, antes de mais nada, externar aqui o meu respeito aos colaboradores das operadoras que aqui estão para representar. Nada contra nenhum deles. Eles estão aqui para poder fazer o trabalho deles, estão representando a empresa, mas é contra a empresa. Porque eu quero saber depois, no final dessa audiência pública, e eu espero que venha trazer para nós aqui, solução. Porque a gente quer é que realmente volte a funcionar. Porque eu vou trazer para vocês uns dados aqui, que eu fiz um levantamento, da Vivo, da Tim e da Claro. Olhem só para vocês verem. Em 2023, a Vivo obteve uma receita de 52,1 bilhões de reais. Em 2023. Um aumento de 8,1% em relação a 2022. Além disso, a empresa apurou o lucro de 5 bilhões de reais. 23,1% superior ao ano anterior. A Tim, que não esteve aqui, não teve nenhuma hombridade, como o nosso presidente falou, de vir aqui, pelo menos, para poder nos explicar e trazer para nós os projetos que eles têm para poder melhorar a qualidade. A Tim, em 2023, ela teve uma receita de 23,1 bilhões. 1,2 bilhões. Crescimento de 10,7% em relação a 2023. E um lucro líquido, a empresa atingiu 2,7 bilhões. Olhem que interessante, em comparação aos números da Vivo, que teve um crescimento de 23% em relação ao ano anterior, com a Tim. Um aumento de 50,4% ao ano anterior nos lucros da empresa. Já a Claro apurou alta da receita de 7,41%, chegando a 45,6 bilhões de reais. Ou seja, faturamento existe, recurso para as operadoras existem, só que o que acontece, e muitas vezes as pessoas não ficam sabendo, que é o caso da Copasa. Saindo um pouco aqui agora da questão das operadoras, a Copasa também é uma porcaria. Presta um serviço que Deus me livre. Onde tem Copasa em Minas Gerais, tem problema. E tem lucro. Ganha dinheiro, porque a maior concessão que existe dentro de um município é a de água e esgoto. Só que o lucro da Copasa, ele não fica para a Copasa para poder fazer investimento, ele vai para o capital exterior, ele vai para os acionistas lá de fora. Então, creio também que o que está acontecendo é isso. As operadoras estão simplesmente arrecadando o seu dinheiro, arrecadando o nosso dinheiro, e ao invés de investir em qualidade, estão enchendo bolso de acionistas. É isso que acontece na maioria dos casos. Estão enchendo bolso de acionistas. Então, precisamos, o que queremos aqui hoje é que eles nos apresentem medidas e soluções a curto, médio e longo prazo. Porque eu tenho certeza que essa comissão aqui de defesa do consumidor e contribuinte vai ficar incansável em cima das operadoras para que esse cronograma possa ser cumprido. Porque se antes, anteriormente, o consumidor e o contribuinte não tinham voz ativa dentro da Assembleia, agora tem. Então, se tem lucro, se tem receita, se tem dinheiro, nós queremos cobrar o investimento, que é mais do que devido. Por quê? Se você... Alguns são pré-pagos, outros são controle, outros são pós-pagos. Mas se você deixar de pagar a sua fatura, deixar de pagar a sua conta, o seu serviço é imediatamente interrompido. Então, se é cobrado, tem que entregar serviço de qualidade. Nem falo qualidade, a gente está aqui nem para discutir qualidade de operador, porque não tem qualidade. Qualidade é quando atende a expectativa do consumidor. Primeiro, não tem qualidade. Então, a gente quer agora que essa qualidade possa, pelo menos, começar a aparecer e a surgir. Então, a gente quer que isso aqui seja bem detalhado para que depois nós possamos cobrar. Então, senhor presidente, parabéns pelo requerimento da audiência pública, parabéns, deputado Orgal, deputado doutor Maurício, deputado Douglas Mello, e agora essa Comissão de Defesa do Consumidor, ela dá, sim, voz ao contribuinte e nós não vamos deixar. Pode ser a Viva, a Tinha, a Clara, a Oi, a Copaz, a Semig, a Operadora de Pedágio, um absurdo, lá na minha região, que é centro-oeste aqui, a AB na Centro-Gerais, outra porcaria, entendeu? Está com a concessão da rodovia que liga o trecho de Juatuba, São Sebastião do Paraíso, desde 2008, não tem sequer 50% da rodovia duplicada, e agora saiu novamente que a partir de semana que vem vai aumentar a operagem. É muito bom desse jeito, só arrecada, arrecada, arrecada e não investe. Então, se essas companhias faziam hora com a carta do consumidor, o que a gente pode fazer é não deixar eles mais fazer hora com a carta do consumidor e cobrar aquilo que é devido, que é direito de vocês. Conta com a gente, obrigado, presidente, e muito obrigado pela sessão da palavra. Obrigado, deputado estadual, Eduardo Azevedo, e parabéns pelo seu posicionamento. Passa a palavra agora ao deputado estadual, Dorgão Andrada. Boa tarde a todos, todas, todos presentes. Cumprimento aqui os convidados que atenderam a essa solicitação, estão aqui compondo a mesa, a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, e terão oportunidade também de falar. É uma questão que o presidente Adriano frisou muito importante, é que os deputados aqui vão participar dessa abertura, falar rapidamente, mas depois, quem, de fato, a gente quer ouvir são aqueles que se inscreverem, para utilizar a palavra. Parabéns, presidente, por abrir, afinal, essa é a casa do povo. Então, é muito importante que as pessoas que vieram até aqui tenham a possibilidade de contribuir com esse momento tão importante. cumprimento todos os deputados aqui presentes, meus pares, todos aqui que acompanham a mesa. E muito do que eu gostaria de dizer foi dito pelo nosso presidente, eu não vou ficar aqui repetindo aquilo que já foi dito, e também pelo deputado Eduardo Azevedo. Então, eu vou ser mais objetivo, presidente, e, diante de todos esses problemas que a gente enfrenta, e quero que os senhores entendam, tanto quem acompanha a mesa, quanto quem está aqui, nessa galeria, nesse plenário, que nós estamos aqui, além de questionar como civis, como pessoas que utilizam o serviço, e são pessoas que estão insatisfeitas, que nós estamos insatisfeitos, nós, mais do que isso, estamos aqui representando os mineiros. Se você for às ruas e fizer uma pesquisa, 99% da população vai reclamar do serviço de telefonia. Então, nós temos a obrigação de fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Isso aqui não é uma demanda pessoal, isso aqui não é um questionamento que surgiu da cabeça de um deputado ou de um grupo de deputados, não. Isso é uma demanda dos mineiros. Então, para iniciar a minha fala, que será muito breve, nós temos legitimidade e obrigação de fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é questionar por que o serviço está tão ruim. Então, eu elaborei três perguntas muito breves aqui, e gostaria que fossem respondidas, principalmente pelas telefonias aqui presentes, que já agradeço a presença, diferente das outras que não estão, que são as perguntas, são as seguintes. O que as operadoras estão fazendo de concreto para melhorar a prestação de serviço em Minas Gerais? O que está sendo feito de concreto para essa melhora? Segunda pergunta. A oferta acima da capacidade da infraestrutura instalada, ou seja, as operadoras estão vendendo mais do que realmente conseguem atender? Porque, às vezes, é uma questão de baixa qualidade, não devido ao próprio serviço em si, mas porque está vendendo para um número maior de pessoas que conseguiriam entregar. Então, essa é a segunda pergunta. E a terceira é que são constantes também as reclamações sobre os serviços de banda larga e TV a cabo domésticos, com conexões instáveis, problemas na formação das imagens, quedas de sinal, falta de sincronização entre áudio e vídeo. sobretudo entre clientes da Vivo. A que atribuem isso e o que está sendo feito para melhorar essa situação? Então, muito breve, senhor presidente, essas são minhas três perguntas. Gostaria que elas fossem respondidas no momento oportuno. Muito obrigado a todos pela atenção. Passa a palavra agora, nesse momento, para o Ricardo Lopes, cansado de início, representando a Operadora Vivo de Minas Gerais, para responder as três perguntas do deputado estadual Dorgal Andrada. Bom dia. Perdão. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Adriano Varenga, deputado Douglas Melo, deputado Eduardo Azevedo, deputado Dorgal Andrada. Eu vou responder, mas antes eu gostaria de pedir permissão para falar um pouco sobre a Vivo. Foi colocado aqui alguns números a respeito de faturamento, de lucro. Eu gostaria de fazer algumas considerações, se me permitem. Sim, a Vivo é uma empresa de capital aberto, ações negociadas na Bolsa, e é líder em sustentabilidade empresarial na B3. Ela é referência em governança corporativa, capital social, modelo de negócio, inovação, meio ambiente, mudanças climáticas, é uma empresa que tem um compromisso social muito grande. Alguns outros números que eu trouxe aqui, mas alguns eu gostaria de deixar mais evidentes. Em 2023, essa empresa, a Vivo, investiu no Brasil 9 bilhões de reais. 680 milhões de reais investidos, só em Minas Gerais. Entre 2019 e 2023, o investimento foi de 2,5 bilhões de reais. Nesses primeiros meses do ano, a gente já investiu 100 milhões de reais em Minas Gerais, sobretudo na capital, para poder tornar a nossa rede mais eficaz e mais moderna. Tributos. Eu falei que entre 19 e 23, a gente pagou, a gente investiu 2,5 bilhões. De 2021 a 2023, a Vivo recolheu em ICMS 2,5 bilhões de reais pagos de ICMS. Ou seja, é uma empresa com números enormes, números grandes, uma empresa de tecnologia que não investe massivamente, ela não sobrevive, a gente tem casos assim no Brasil e afora. Então, a gente está com um compromisso muito grande no que se refere aos investimentos. Somos 3,2 milhões de clientes aqui em Minas Gerais. Estamos presentes em mais de mil localidades, em quase todos os municípios mineiros. Respondendo, deputado Orgal, as suas perguntas, o que está sendo feito para melhoria? Parte dessas informações, dessa resposta, eu já passei, que são os investimentos massivos no Estado. 600 milhões de reais por ano é um número fora da curva. Poucas empresas investem isso no Estado. Em 2023, a gente fez 1.112 melhorias. 789 ampliações, 724 novos sites, modernização, ativação de troca de tecnologia. Este ano, já realizamos 413 melhorias, ou seja, exatamente, não para atender tão somente os novos clientes, mas o aumento natural que a gente tem de tráfego de dados. Então, a gente tem feito muita coisa para poder melhorar. No caso de Belo Horizonte, a gente tinha, até algum tempo atrás, três concentradores, três centrais, entre aspas, três centrais de telecomunicação para atender Belo Horizonte, e alguns ramais também que vão para outros estados, outras cidades, etc. Nós estamos trabalhando de passar de 3 para 12. Nós estamos quadriplicando o número de centrais. O que isso significa? Maior redundância. Se eu perco uma central porque houve um vandalismo, porque houve um incêndio, porque houve um acidente, alguma coisa qualquer, eu tenho outra central para poder fazer algo que é muito importante em qualquer serviço, mas, sobretudo, em telecomunicação, que é a redundância. Então, a gente tem feito muita coisa. Outra pergunta do senhor. Se há oferta acima da capacidade instalada. Bem, uma característica do sistema de telefonia celular são várias antenas, várias células, por isso que se chama celular, atendendo o número programado de pessoas. Esse número não é fechado. Esse número pode diminuir, pode aumentar. E aquela capacidade, não tem como a gente dizer, não tem como a gente estabelecer um padrão único. Olha, a capacidade é essa, porque as pessoas estão transitando, estão tendo uma utilização maior ou menor, mas, não obstante, e respondendo mais objetivamente, não, a gente não faz oferta de venda, mesmo porque, como eu disse, a questão é mais o uso do pacote de dados, acima da capacidade. O que acontece ocasionalmente é uma perda de capacidade. O que isso significa? Não vamos falar de Belo Horizonte, não, que é uma cidade grande. Vamos falar de uma cidade um pouco menor, onde eu tenha três antenas, três torres. Se eu tive um ato de vandalismo, se eu roubar uma bateria, e eu tive uma queda de energia, ou se roubar um cabeamento meu, o que acontece? Eu posso perder uma torre, uma antena naquela localidade, ou seja, 30%. Aquelas duas antenas vão ter que trabalhar para atender as células que atuavam e aquelas novas células. Então, o que acontece às vezes? Uai, o sinal aqui hoje está bom, ontem está ruim. Eu posso ter perdido uma antena próxima por questões disso. E, me permita me estender um pouco nesse critério, para dizer que a gente tem a perda de capacidade por eventos externos, uma das coisas muito, muito, muito complicadas que a gente tem, não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro, é a questão de vandalismo, sobretudo de fios de cobre. Nesse momento, eu quero parabenizar essa casa, porque, recentemente, questão de talvez um mês, uma semana, foi aprovado um projeto de lei, que é o PL 3684, de autoria do deputado Charles Santos, que é exatamente a ajuda a combater o furto, o cabo, com medidas administrativas contra eventuais ferros velhos, etc. Ainda, nessa toada, de o que estamos fazendo para mitigar? Um trabalho muito forte setorial. Tivemos uma audiência pública aqui no passado para falar sobre esse tema específico, furtos e roubos. Mas, no Congresso Nacional, e aí o seu tio tem condições de nos auxiliar a respeito disso, com projetos de leis que tramitam no Congresso Nacional, exatamente para poder desqualificar um pouco aquela questão de crime, de bagatela. Chega um camarada, rouba 10 metros de cabo, deixa 80 mil, 50 mil, 20 mil ou mil pessoas sem falar. Não foi porque eu vendia mais, foi porque eu perdi aquela capacidade. Então, esse é um ponto nevrálgico. E me permito estender aqui, nós estamos fazendo o setor um trabalho maravilhoso junto ao governo do Estado, no sentido de melhorar os dados, a inteligência do governo do Estado, melhorando as formas de registrar boletim de ocorrência. E, até mesmo, isso é muito importante, um dia esse tema virar para casa, a criação de uma delegacia especializada, igual existem em outros estados, de combate de crime à infraestrutura de serviços concessionários. Aí não é só telefonia, é energia elétrica, é saneamento básico. Isso é muito importante. Se um dia falta água na sua casa, falta celular, não é porque eu estou vendendo mais. De repente, é porque houve um furto ali de energia elétrica, de água ou da minha infraestrutura. A última pergunta do senhor, que é a respeito da falta de sincronização, a questão de TV a cabo, etc. Nem todos os problemas que a gente identifica na nossa TV a cabo ou no nosso próprio celular têm a ver com a rede de telefonia. Às vezes, não. Mas, se o senhor está identificando algum tipo de problema nesse sentido, é exatamente, aliás, é possivelmente fruto dessas questões de furto e vandalismo, que não é culpa da polícia, pelo contrário, a polícia de Minas Gerais, tanto a polícia civil e a polícia militar são exemplos, e isso exemplos, com letras garrafais, do trabalho que fazem. Então, pode ocorrer isso. Às vezes, é o problema da própria empresa que o senhor contratou, o streaming, o vídeo, etc. E, às vezes, é ocasionado por alguma oscilação da minha capacidade de rede, não porque eu estou ofertando menos. Eu tive um problema no armário, eu moro no bairro Serra. Durante uma semana, eu acho que o armário foi danificado duas vezes. Eu fiquei sem telefonia fixa. Por quê? Por conta disso. Eu trouxe aqui alguns números. Agradeço as perguntas. Foi uma oportunidade que eu tive de esclarecer. Agradeço as perguntas. Tenho outras informações aqui para dar. E gostaria ainda, por fim, presidente, parabenizar novamente esta casa pela aprovação do projeto 2538, e aqui estou vendo a Associação Mineira de Municípios. Esse projeto de lei 2538, de autoria da deputada Rosângela Reis e do deputado Antônio Carlos Arantes, ele traz no anexo uma minuta que um prefeito de um município qualquer pode ver aquela minuta, estudar aquela minuta e apresentá-la na Câmara Municipal para poder virar uma lei. Isso cria uma ambiência para investimento em infraestrutura e telecomunicação muito grande. Então, esses dois PL são contribuições muito importantes que a casa fez aqui para o setor, para a comunidade como um todo. Muito obrigado. Se precisar, atua as ordens, mas por hora é isso. Para não tomar o tempo aqui, muito rapidamente agradeço as respostas. explica, mas não justifica. Porque a questão dos furtos, sim, devem acontecer, assim como acontecem em várias outras atividades que mantêm a qualidade de serviço. Então, obrigado pela resposta, mas acredito que ainda não justifica, porque, a partir do momento que a companhia de telefone oferece um serviço, é ela que tem que garantir para que não haja eventuais questões no meio do caminho, para que quem está pagando deixe de receber o serviço. Então, obrigado pelas respostas mais uma vez, mas continua sendo uma missão, um compromisso da Vivo entregar o serviço para o cidadão. Obrigado. Passa a palavra agora para Ildelano Ferreira, coordenador da Operação da Acraro, representando Vanessa Corrêa Marques. Não, pode sentar aqui. Posso falar daqui? Não, não, não. Boa tarde, estimados presentes, telespectadores. Eu gostaria de expressar meus cumprimentos aos presentes, em especial Adriana Alvarenga, e também saudar cordialmente a todos que nos acompanham através da transmissão da TV Assembleia. Análogo ao meu colega, eu gostaria de apresentar alguns números da Operadora Acraro em Minas Gerais, para nós mineiros. Empresados, a Claro tem investido continuamente em qualidade e expansão da sua rede celular em Minas Gerais. Eu vou falar em números práticos. Apenas nos últimos dois anos, só para ter uma ideia, a Claro teve um crescimento de mais de 50% de novas estações radiobases, entendam isso como antenas ou torres de celular, 50% a mais em apenas dois anos, e ainda realizou a modernização de equipamentos em centenas de estações radiobases existentes. Essa modernização, ela oferece mais capacidade, oferece mais qualidade, e atualiza o equipamento. É superimportante para a qualidade de rede. Empresados, só nos últimos dois anos, novas coberturas com a Claro foram ativadas em 169 cidades mineiras, em 169 cidades mineiras. Tivemos também, com todo esse investimento feito, ativação do sistema 4G apenas no último ano em 325 cidades mineiras, melhorando consideravelmente a qualidade do serviço de conexão de dados, proporcionando uma experiência muito melhor para o usuário. O 4G, com boa qualidade, você tem uma experiência nos seus vídeos em alta definição, em vários serviços de dados, muito melhor. E a Claro levou isso em apenas um ano, em 325 cidades mineiras. Estimulando, então, o desenvolvimento econômico dessas cidades, que é o que nos importa. Empresados, uma coisa superimportante, a Claro levou a inclusão digital com o sistema 4G da Claro aos mineiros em zona rural, com o projeto Alominas, em parceria com o governo do Estado. Onde, olha só, foram cobertos 78 novos distritos que até então não tinham cobertura celular nenhuma. Aquelas pessoas estavam, se vocês me permitem o linguajar, no escuro. E a Claro foi nesses rincões para atender os mineiros. E só agora, no mês de junho, prezados, levaremos cobertura em mais quatro distritos. E eu cito nomes. Estrela Dalva, em Caetanópolis, Juncal e Tenentes, em Extrema, e Paraíso, no município de Viçosa. Percebam que está em Minas Gerais inteiro. Detalhe, ressaltando, esses locais não têm cobertura celular nenhuma. Acho que foi até o Eduardo que comentou que o quanto é importante a banda larga móvel para o cliente hoje em dia. Prezados, Ah, Claro, sempre na vanguarda da tecnologia, ela foi pioneira do lançamento de quinta geração, o famoso 5G. Também não está medindo esforço para a expansão do 5G em Minas Gerais, apoiando a inovação tecnológica em Minas. Onde apenas no mês de junho, dando o número para vocês, está prevista a expansão do 5G em Belo Horizonte, em Contagem, em Juiz de Fora, em Ribeirão das Neves, em Santa Luzia, em Uberlândia e em Vespasiano. Estimados presentes e telespectadores, mesmo com esse grande crescimento de infraestrutura que a rede trouxe a Minas Gerais, nesses um ano, dois anos, a Claro continua prezando por manter um alto nível de qualidade da sua rede celular para seus clientes. E, de acordo com vários meios de comunicação especializados no assunto, como, por exemplo, olhar digital, como comparafone e ainda aplicativos que fazem aferição da qualidade da rede, que é público, todos os clientes podem utilizar, que é o Speedtest da Okla. a Claro lidera em velocidade de download e upload no Brasil e em Minas Gerais. E ainda tem a melhor experiência em vídeos em alta definição e jogos online. Portanto, Excelência, respondendo à primeira pergunta, o que a operadora está fazendo pelo Estado, a gente continua investindo fortemente no Estado. E a ideia agora é expandir o 5G, o que dá alta capacidade de dados para os clientes. Há oferta acima da capacidade? Objetivamente, não. Os índices de qualidade e até as medições das taxas de conexão de dados já refletem isso muito bem. Isso atestado por órgãos que estão fora da Claro. Então, espero ter respondido. uma visão geral, ser mais objetivo e escutá-lo sempre. Muito obrigado pela atenção a todos. Obrigado, senhor Ideolano. Quero deixar bem claro para o senhor Ricardo Ideolano que essa audiência pública aqui de hoje é porque no interior o pessoal está chamando a Vivo de Morta e a Claro de Escura. Então, se não é, nós não estamos aqui por bom discurso, nós estamos aqui também para a efetividade dessa audiência pública e principalmente preservar a imagem tanto da Vivo tanto da Claro e quero convidar para fazer parte da gente aqui. Já briguei com a Tinha também hoje, mas ainda bem que já chegou a assessora jurídica da Tinha de Ki, a Cleirine de Faria e Silva. Por favor, participais conosco aí. Passa a palavra agora para o deputado estadual Douglas Mello. Douglas. Boa tarde, seu presidente. Primeiramente, obrigado pela palavra e parabéns nosso deputado Adriano que tão bem tem conduzido aqui as nossas ações e que foi a primeira pessoa aqui a levantar essa ideia para que nós realizássemos essa audiência pública. Aqui cumprimento também todos os deputados que aqui se fazem presentes, todos eles já registrados, cumprimentar também aqui os representantes das operadoras, muito importante. então parece que só a Oi que não compareceu. A Tim compareceu. Chegou agora. Só a Oi que não veio. Imagino que ela deve estar sem um gerente de relacionamento, alguém da comunicação, com certeza não deve entender a importância de ouvir a Assembleia Legislativa porque aqui nós não falamos dos nossos anseios, que nós falamos daquilo que acontece nos 853 municípios do estado de Minas Gerais. Em tempos onde que se fala de responsabilidade social nunca foi tão importante falar de responsabilidade política, responsabilidade de prestação de serviço. Então, acho que muito ruim para a imagem da Oi e eu imagino que aqueles que aqui estão tenham a certeza que se um dia vocês tiverem um problema com a Oi, se a Oi tem dificuldade de responder à Assembleia Legislativa, dificilmente ela vai ter interesse de responder a um dos seus clientes. Porque nós representamos 22 milhões de mineiros. Quero cumprimentar aqui todas as autoridades que estão na mesa e também um cumprimento especial a todos vocês que vieram, muita gente do interior que aqui está e isso demonstra o quanto esse assunto tem sido grave. Eu valorizo muito quando alguém sai, independente da cidade que é, para vir até aqui para participar de uma audiência pública, porque vocês estão sendo a voz da cidade de vocês. Então, parabéns àqueles que estão aqui, presidentes de associação, líderes de segmento, cumprimentar aqui os vereadores que aqui estão também. Quero, inclusive, aqui registrar a presença do vereador da cidade de Baldin, Pedro Carritel, também do vice-prefeito Emerson Melo. Cumprimentar também aqui o vereador de Olhos d'Água, Rodrigo, que aqui está conosco. Então, sintam-se todos abraçados. Bom, não vou delongar muito, porque como já foi muito bem dito aqui, acho que o mais importante hoje é a gente ouvir as pessoas, mas também que a gente comece a pedir aqui às operadoras, que eu valorizo muito o marketing das operadoras, eu como publicitário que sou, não posso negar que vocês vendem muito bem o produto e acho que isso faz parte do negócio. O marketing é a ferramenta que você usa para fazer com que uma pessoa se sinta atraída de adquirir algo. mas me chama muito a atenção no caso das operadoras e eu já tive algumas reuniões, principalmente com o Ricardo, que sempre me atende muito bem. Na nossa região, a gente tem um grande número de usuários da Vivo e sempre me foi dito que, e eu já ouvi aqui também nas audiências públicas, que o grande problema é que às vezes instala-se uma antena e a operadora, ela imagina que naquele bairro vão morar duas mil pessoas e à medida que se aumenta essa população, essa antena não tem capacidade de continuar atendendo aquelas novas pessoas que chegam. Então, eu não vou nem falar aqui de sinal em estrada, porque eu na estrada nem reclamo mais de falta de sinal de celular, eu até comprei o Spotify Premium porque na estrada, que antes eu ficava para não pagar, eu falava assim, não, eu vou pelo sinal, mas aí como agora começou a cair muito, eu ficava sem música na estrada e às vezes não pegava nenhuma rádio, porque eu prefiro as artes, mas aí eu falei, não, eu comprei esse Primo de uma vez porque eu já baixo as músicas em casa, de tanto que o sinal cai na estrada. Então, na estrada seria de extrema importância que a gente tivesse, tanto nas MG's quanto nas BR's que nós temos, mas nas cidades é algo que me incomoda muito, porque você imaginar que dentro da sua cidade você não tem acesso ao sinal de celular, que você não consegue baixar o seu arquivo, isso é algo que me preocupa demais. Então, o que eu queria aqui nesse primeiro encaminhamento deixar como sugestão e que a gente estipule meta, porque não adianta só realizar a audiência pública. E se as operadoras não saírem daqui com metas, porque quando eu disse da publicidade, eu posso dizer que eu conheço a publicidade de todas elas e como apaixonado pela publicidade, vocês estão de parabéns. mas eu queria também que hoje as operadoras nos falassem dos problemas que elas têm. Porque quando eu disse que se ela faz uma previsão de atendimento para duas mil pessoas, um exemplo, e se aumentou o número de habitantes naquele bairro, ela não atende. Como é que isso vai ser resolvido? E mais do que isso, eu chamo a atenção inclusive do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação da Publicidade. Porque o CONAR, ele tinha que ser o primeiro a agir em cima da publicidade falsa, da publicidade mentirosa. Porque quando você fala que aquela operadora está em uma cidade, o que se imagina? Que em qualquer lugar da cidade você vai ter acesso à internet, que você vai ter acesso ao sinal. Então o CONAR, ele tem que ser cobrado também. Felizmente, os nossos conselhos de autorregulamentação, as nossas agências, elas têm falhado muito. Já falamos aqui em outras situações. Então eu queria que o CONAR exigisse que as operadoras de celular, por exemplo, Sete Lagoas, que é a minha cidade, eu trabalho em uma rádio no centro de Sete Lagoas, a hora que eu saio na porta da rádio, a operadora de celular não funciona, gente. Como é que você justifica isso? Se fosse no local, ah, não, eu peguei a BR e aí o sinal ficou distante da torre, o celular ficou distante da torre, mas então, se em Sete Lagoas, a operadora tal, não vou citar aqui uma específica, se ela sabe que ela vai chegar somente a 70% da população, isso não deveria estar na sua divulgação da mesma forma que vários produtos hoje fazem, que foi, inclusive, lei federal. Se você não vai oferecer aquele serviço a todos, por que você divulga que a cobertura, então, é para toda aquela cidade? Então, eu queria muito que as operadoras hoje nos mostrassem, não sei se vocês têm este levantamento, porque a CEMIG, com toda a deficiência, se a CEMIG ou a COPASA vierem aqui, elas vão nos dizer quantas pessoas em Minas Gerais, quantas casas não recebem energia ou quantas não têm água tratada ou esgoto. Eu quero muito que as operadoras aqui hoje possam nos dizer em Sete Lagoas, quantas pessoas estão sem o sinal de determinada operadora, já que ela previu ter um atendimento somente para a parte da população. E se ela tem interesse de aumentar o sinal naquela cidade, sabe por quê, gente? Aí fica uma concorrência justa. Porque se a operadora falar, não, em Caetanópolis ou em Paropebo ou em Baldin, eu tenho interesse de chegar somente a 30% da população, se entrar uma outra que quer fazer por 70%, o cidadão vai ter o direito de ir para que vai atender melhor. Então, acho que nós temos que colocar isso aqui hoje. Porque nós já tivemos outras audiências como essas e com todo respeito ao pessoal das operadoras. Mas eu conheço muito bem, gente, as qualidades que vocês já têm. Mas nós não estamos aqui pela qualidade de vocês. A gente está aqui pelos problemas. E isso não é colocado nas audiências públicas. Vocês nunca assumem onde estão os problemas de vocês. E se é um investimento que vai acontecer a longo prazo, para quando é esse investimento e em quais cidades hoje existem os problemas. Eu queria, então, deixar aqui essa sugestão, presidente. E queria muito que as operadoras aqui hoje, se eu acredito que o sistema tecnológico que elas possuem, elas vão nos dizer qual hoje é a defasagem de sinal de abrangência nas cidades onde elas trabalham e se elas pretendem aumentar esses sinais. E outra, e até pela boa publicidade, aumentar o sinal, e até pela boa publicidade, as operadoras estão dispostas a falar para as cidades, se elas não têm toda a cobertura, qual a porcentagem de cobertura que elas têm, porque aí a gente vai estar falando a verdade. Aí é concorrência leal. E eu senti falta aqui, inclusive, presidente, eu queria muito que a polícia militar tivesse aqui presente, porque a polícia militar, a polícia rodoviária militar, a polícia federal também, iam nos contar, gente, de relatos de pessoas que acreditavam que tinham sinal de celular e não conseguiram ligar, por exemplo, para a polícia para falar que o veículo tinha sido roubado. Às vezes, uma mulher ligou para falar que estava sendo perseguida por um agressor e não conseguiu falar porque imaginou que tinha um sinal de celular e não funcionou. Então, nós estamos tratando de um assunto muito mais cero. Por isso que eu acho que a gente tem que começar a exigir das operadoras para elas contarem a verdade da publicidade de vocês com todo o respeito, gente. Eu conheço toda a publicidade, vocês estão de parabéns. Não é à toa que é um dos ramos que mais cresceu. Hoje, a gente precisa falar dos problemas e eu quero saber quais as metas que vocês têm para resolver. Obrigado, presidente. Parabéns, deputado Douglas Melo, pelo seu posicionamento. Passa a palavra agora para o deputado estadual, doutor Maurício. Cumprimentar aqui o presidente dessa audiência, o nosso Adriano Alvarenga, aos demais deputados aqui presentes, aos diretores aqui das operadoras e a todos os demais presentes. Cumprimentar, inclusive, o nosso prefeito aqui de Monteão, o pessoal de Uruai, o prazer imenso, José Pocay, estar aqui conosco. Realmente, o assunto é muito importante e realmente nós precisávamos dessa audiência. Então, quero parabenizar o Adriano Alvarenga que tomou a frente, que fez o requerimento para a audiência. Nós estamos sofrendo bastante, porque o deputado é o primeiro a ser questionado. Se não tem sinal da celular, se a Vivo morreu, como eles dizem lá, então, porque eles vêm perguntar primeiro para nós. E eu tenho uma cota aqui de distritos pedindo torre de celular para que chegue o sinal de celular, mas não é um, dois ou cinco, como o nosso representante da Claro falou, não, são 40 distritos da minha região, que é pequena, eu sou do sul de Minas, a operadora que mais trabalha lá, que mais opera lá é a Vivo. Então, eu tenho que falar mais é da Vivo. Então, igual o nosso Eduardo Azevedo falou aqui, você sai da cidade um quilômetro e não tem sinal de celular mais. Então, na minha cidade tem seis, sete distritos, então, se tem um distrito que chega ao sinal de celular é porque o deputado foi lá e deu a torre de celular. Então, deputado que destina as torres de celulares. Quem está ganhando são as operadoras. Vocês falaram que em bilhões de arrecadação, em bilhões de lucros, cinco bilhões de lucros, é muito dinheiro. Então, eu acho o Leite que está derramando a Vivo, a Tint, todas as operadoras. elas estão sendo responsabilizadas, aliás, são responsáveis por muitos danos, danos à saúde, a pessoa precisa marcar o médico esperando o aviso da consulta médica, não chega, o celular não funciona, não tem sinal. Uma cirurgia precisa ser marcada, o sinal não chega, não tem sinal. Um empresário perde negócios, então, é ruim para a economia, para a saúde, em todas as áreas. Então, nós temos realmente uma preocupação muito forte. Lá no sul de Minas, eu imaginava que era um problema técnico, de ordem técnica, porque tem muita montanha, muita serra, são essas serras aqui que atrapalham o sinal. Mas, quando eu vejo em outras regiões de Minas, regiões planas, Triângulo Mineiro e outras, Noroeste aqui, Sudoeste de Minas mesmo, então, ali é uma região muito plana, não tem serra quase. Por que o sinal lá não chega também? só na cidade e, às vezes, não atinge nem toda a cidade. Então, realmente, nós temos que questionar, que lutar por essa melhoria. Eu fiquei preocupado quando o Douglas Mello queria chamar a Polícia Militar aqui, achei que iria mandar prender os representantes dos operadores. Então, não chega tanto. A gente não entende desse ramo, mas a gente ficou satisfeito com o avanço que nós tivemos no Brasil, em Minas Gerais, com a chegada da telefonia celular do 4G e agora 5G, mas não está atendendo. Eu vou dar um exemplo da minha fazenda. Eu não entendo muito, até que eu sou médico de origem, tenho fazenda, sou realmente pecuarista, mas não entendo nada de telefonia, de parte eletrônica. Então, na sede da minha fazenda, eu tenho lá uma repetidora, chega bem a internet. O meu empregado fica a 150 metros da sede. Ele quer colocar a internet na casa dele, no caso, a telefonia, precisa investir R$ 3.500, ele ganha dois salários e meio. Quer dizer, R$ 3.500 onera a pessoa, não dá conta, é caro, e paga uma mensalidade cara, e não tem o retorno. Então, realmente, nós precisamos de solução. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer, se realmente são quais os problemas técnicos que estão afligidos, se é falta de investimento, de torres repetidoras, se coloca a torre só na cidade, que tem bastante gente, bastante consumidor, porque no distrito, que tem mil pessoas, 500 pessoas, 1.500 pessoas, não tem torre celular, o deputado que é obrigado a colocar, quem está ganhando dinheiro são as operadoras, porque o deputado tem que investir. Daqui a pouco, as minhas emendas vão todas para colocar torres de celular nos distritos. Eu acho que aí é um absurdo, nós temos que questionar. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, se as operadoras têm um plano de compensação para as pessoas que ficam sem o celular uma semana, ele pagou a mensalidade, eu pago 650 reais para Viva e para Claro aqui em Belo Horizonte, somando, dá isso aí, 650. e mais a internet lá no sítio que é muito, aí tem mais um tanto a mais, quase mil reais. Quer dizer, então, se eu fico uma semana sem sinal, eu seria descontado? De mil, uma semana tem que cobrar só 700, um exemplo. Qual o plano que as operadoras têm para compensar essas pessoas que pagaram a mensalidade e não receberam e não foi entregue o produto que seria o sinal de celular. Então, essas duas perguntas para encerrar a nossa audiência aqui, sempre no intuito de esclarecer, questionar, perguntar, responder, para a gente chegar a um denominador comum. Então, fiz alguns questionamentos, algumas colocações, agora vocês têm que fazer as perguntas para que os nossos representantes das operadoras possam esclarecer melhor para nós essa situação. Muito obrigado. parabéns, deputado estadual, doutor Maurício. Passa a palavra agora para o doutor Tiago Auguste Freitas, presidente da Comissão da Defesa Consumidor da Osa Advogada do Brasil. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, em nome de quem eu cumprimento os demais deputados dessa mesa. E, de fato, depois de 15 anos trabalhando na Defesa Consumidor aqui em Minas Gerais, eu vejo uma comissão muito atuante. Parabéns para vocês, que, de fato, todos nós somos consumidores. No que diz respeito, o deputado foi muito feliz, os números, eles são muito legais, a gente manipula o número da forma que a gente quiser, mas, de fato, como representante aqui dos advogados de Minas Gerais, especialmente advogados consumiristas, as reclamações são sem precedentes da falta de qualidade das operadoras, não obstante, eu também entendo do que seja um desafio muito grande. Eu gostaria de comentar com vocês e trazer aqui à mesa, principalmente para os deputados, do que tem acontecido no que diz respeito a fraudes. E eu vou contar para vocês, inclusive, o que aconteceu comigo há duas semanas atrás, inclusive até interagir com a Vivo nacionalmente a respeito deste golpe. Há pouco tempo atrás, eu recebi uma segunda via de um cartão de crédito meu que estava vencendo, e chegou para mim essa segunda via de cartão de crédito. E hoje a gente fica, como disse o deputado, praticamente o dia inteiro logado via Wi-Fi, então você não consegue nem saber se o seu telefone está funcionando ou não está funcionando. Quando eu saio do escritório para buscar meus filhos, eu tentei ligar para a minha esposa, e aí veio o seu telefone e está impossibilitado de fazer chamadas. Imediatamente, eu achei aquilo estranho e fiz contato com a operadora. Na hora que eu liguei na operadora, eu fui atendido e a atendente, muito educada, obviamente, disse, não, senhor, o senhor ligou aqui mais cedo e cancelou a sua linha. Eu, como assim? Eu liguei e cancelou a minha linha? Sim, o senhor ligou, está aqui, eu vou escutar aqui de novo. O senhor falou os seus dados completos, o seu nome completo, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, e o nome da sua mãe, e o nome de nascimento. Cancelaram a minha linha. E eu queria trazer essa denúncia aqui para a gente, para que a gente crie, talvez, vai ser necessário um projeto de lei, para que a gente tenha uma dupla checagem para o cancelamento. Mas uma dupla checagem, obviamente, que não atrapalhe o consumidor que queira cancelar. Talvez um SMS de uma mensagem de confiança, um endereço de e-mail, porque olha o que aconteceu. A partir do momento que você tira o acesso da pessoa ao telefone celular, você atirou do mundo hoje. Com esse cancelamento meu, que foi feito, obviamente, pelo fraudário, eles conseguiram acessar o meu cartão que tinha sido clonado, entrar na minha conta bancária, fazer todas as operações, e eu não tive tempo hábil de impedi-los, porque eu estava sem celular. Então, eu gostaria de trazer aqui essa informação, porque quando eu fui ao balcão para reativar minha linha, aí sim, a reativação teve que ser presencial, na loja da operadora, lá no shopping. Pegaram minha foto, pegaram minha assinatura, para que houvesse a reativação. Mas fica um desafio aqui para as operadoras, até uma contribuição, e se for necessário que essa casa faça aqui em Minas Gerais um projeto de lei para isso, para que o cancelamento não seja, sim, ao bel prazer, especialmente porque tem sido porta de entrada de várias e várias fraudes. e só para complementar, quando cheguei lá na operadora, o atendente falou comigo que só nesse mês passado, deputado, foram 50 atendimentos que ele fez lá no balcão para cancelar novamente a linha no mesmo modus operandi. Liga, passando-se por alguém e cancelando a linha. Então, eu gostaria de fazer essa reflexão para vocês, para se a gente pode construir aqui, na Casa do Cidadão, vocês estão aqui, que a gente possa construir uma alternativa de dupla checagem para o cancelamento das linhas. Por fim, gostaria de agradecer a participação, pedir mil desculpas a todos vocês, gente que veio muito longe, mas eu tinha um compromisso que eu não conseguia cancelar, eu consegui só postergar um pouco e daqui a pouco eu vou ter que me retirar. Mas, muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, doutor Tiago Auguste Freitas. Eu passo a palavra agora nesse momento para o público presente. Quero convidar aqui o senhor Ivan Silva, representante o vereador de Alvinópolis. Vou usar o microfone lá, meu irmão. Boa tarde, senhor presidente, dessa comissão, deputado Adriano Alvarenga, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa e todo o público aqui dessa comissão. Deputado, quero deixar aqui um abraço dos Alvinópolenses, quero entregar aqui um abraço dos Alvinópolenses para o senhor, em forma pela gratidão que nós, Alvinópolenses, temos pelo senhor, por tudo que o senhor tem feito por nossa cidade em pouco mais de um ano de mandato. Sinto-se abraçado pelos Alvinópolenses. Eu não vou fazer perguntas para os responsáveis aqui pelas empresas de telecomunicações, porque, afinal, eles vão ter resposta para nos dar. Mas eu queria apenas deixar alguns pedidos a ele. O primeiro pedido que eu quero deixar aqui para as empresas de telefonia é por esse valor tão monstruoso que nós não sabemos nem expressar aqui esse valor. que o senhor tire as últimas casas decimais desses valores e leva lá para a nossa cidade do interior. Eu, enquanto vereador do meu município de Alvinópolis, uma cidade de 15.040 habitantes, nós estamos sofrendo com as prestadoras de serviço de telefonia móvel. A nossa cidade tem três distritos e os distritos são atendidos pela telefonia vivo. E, simplesmente, uma queda de energia elétrica fica totalmente incomunicável, porque as torres de telefone não têm as baterias. Então, o cidadão não consegue sequer fazer um contato com a companhia de energia elétrica para pleitear essa ligação. porque não funciona. Assim que o primeiro pique não tem mais telefone, nós ficamos totalmente comunicados. Dentro da sede da nossa cidade, a menos de 200 metros da torre, não tem celular. Se o vizinho construir um terraço na casa dele, você já fica sem sinal dentro de casa. Então, fica o pedido dos alvinopolenses. Nós estamos muito mal assistidos pela telefonia. E eu falo aqui da Viva, da Claro. E a Oi, que deveria estar aqui presente, que a Oi hoje é responsável pela telefonia móvel, pela telefonia fixa, e duvido que os senhores não andam pela cidade e não vejam tanto de cabo solto que está para a rua fora, enfeiando nossas cidades. E se passa um caminhão e ele esbarra, ficou por meses aquele cabo ali na rua. Então, nós estamos, sim, sofrendo com as operadoras, pagamos um alto preço. E os investimentos, eu falo em nome da minha cidade, que é uma cidade do interior. Pode ser que esse serviço esteja, esse investimento esteja chegando, sim, nos grandes centros, porque no interior eles não têm chegado. E principalmente nos distritos. Nós temos um distrito que é maior do que mais de 110 cidades de Minas. Lá, nós temos a torre da Vivo e da Tim. A Tim, se você ficar no pé da antena, você não consegue falar. E a Vivo, se trovejou, acabou a energia, jamais fica sem comunicação três ou quatro dias. Aí você tem que ligar, e as pessoas ligam, é para o vereador, a população, e é um direito deles, nós estamos lá enquanto funcionário do povo para atender a população. E nós ficamos inérteis, nós ligamos naquele que é responsável pela região, a manutenção está vindo, mas até isso já passou três, quatro dias. Então, fica aqui o pedido, o clamor lá da nossa cidade, e não vou esperar nem a resposta, porque eu sei que as respostas vão ser de inúmeros investimentos, investimentos esses, que vão ficar bonitos aqui somente nas falas, mas na ponta onde nós estamos para ser atendido, ele realmente não chega. Porque nós é que estamos usando. Os funcionários aqui da telefonia, eles usam aqui na capital, ou usam outro tipo de telecomunicação que não é a nossa que está chegando no interior. Muito obrigado, senhor presidente, pela participação, e conte sempre com os alvinopolenses, conte sempre com a gente, viu? Obrigado pela oportunidade. É nós que te agradecemos, esse grande vereador da nossa querida cidade de Alvinópolis, terra natal da minha mãe, representando muito bem, e é claro que a Tim, a Claro e a Viva estão aqui, com certeza, não só para ouvir, mas sim para levar soluções para todos vocês. Sua participação foi de grande importância, Ivan. Quero convidar agora Omar, do município de Timóteo. Boa tarde a todos. É um prazer estar ao lado de vocês aqui, na Casa do Povo de Minas Gerais. Me chamo Omar Honraca, sou do município de Timóteo, sou advogado, faço um trabalho de fiscalização voluntária pelas ruas, é a mesma coisa que os vereadores fazem, só que eu não tenho a prerrogativa, é fiscalizar para ajudar toda a população para que o poder público faça a sua função. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma situação que deve ser de todos os municípios de Minas Gerais. O nobre vereador nos falou sobre a questão dos cabos por todos os municípios. É cabo, é fio para todos os lados. Eu gostaria aqui de... O deputado Eduardo Azevedo. Gostaria de agradecê-lo a todo o gabinete pelo carinho com o nosso município. Muito obrigado ao gabinete. A Einstein, que está aqui, o deputado Eduardo Azevedo teve que sair. E vou mostrar para vocês a situação... O que deu o cameraman? Dá uma olhadinha aqui. Essa situação... É onde? É onde? É lá? Essa situação é a situação que tem em todos os municípios. Fio por todos os lados. O que está ocasionando esses fios? Acidentes. Motociclistas estão se acidentando e acredito que ninguém quer sair da sua casa para ser ressarcido por operadora de serviço de telefonia. As pessoas querem voltar para chegar nas suas casas da mesma forma que saiu. Isso aqui é na frente de uma escola. Na frente de uma escola, isso aqui. Amarrado no imposto. Timóteo é isso para todos os lados. E o representante nos disse sobre isso aqui. Agora a população cortando os fios, picotando os fios, a própria população, porque fica nas ruas. O nobre representante nos falou sobre questão de investimento. Será que está sendo feito realmente esse investimento em equipe técnica para inspecionar, para tirar esses cabos das ruas? Isso é necessário. hoje eu chamo esses fios, não tem esses fios de gato que nós vemos em todos os municípios de luz, eu chamo esses fios de gato morto, porque eles não têm funcionalidade, e sim ocasionando acidentes em todos os municípios. Eu quero agradecer aqui o Marcos Fernandes de Timóteo também, que faz esse trabalho de fiscalização nas ruas e tem essa luta incansável pelo nosso município e esperar desse debate nosso que, a partir desse momento, venha trazer benefícios para acabar com essa situação. Muito obrigado a todos, um abraço de Timóteo para todos vocês. Obrigado a você, Omar, grande liderança do nosso Timóteo, trazendo suas demandas, suas reclamações, muito válida. Quero passar a palavra agora para o vereador e vice-presidente da Câmara do município de Rio Casca, vereador Fabrício Salles. Obrigado. 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 Boa tarde, vossas excelências, deputados. Boa tarde ao representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Boa tarde ao Ricardo, representante da Vivo, ao Ideolano Ferreira, representante da Claro, ao representante da Vivo. E venho trazer aqui hoje uma reclamação, uma demanda lá da minha cidade. Uma não, são três. Vou começar pelo bairro Santa Efigina, igual foi citado pelo nosso excelentíssimo deputado estadual, Adriano Varenga, onde o bairro fica a dois quilômetros da cidade. A gente pega a BR, na metade já, já perde o sinal tanto da Claro quanto da Vivo. queria deixar aqui uma pergunta ao representante da Vivo, se tem uma previsão após esse nosso debate, após a audiência, para a gente dar uma resposta, uma satisfação para aquele povo daquele bairro lá, porque a situação de saúde, se precisar de uma telefonia, não existe o sinal. Se precisar de uma conectividade de internet móvel, não existe. se tem uma previsão de uma ampla cobertura para esse bairro lá no município de Rio Casca, pois, como não há essa cobertura e é um bairro da cidade, eu creio que isso é até uma violação do artigo 22 do Código CDC, do Código de Defesa do Consumidor, por não ter essa cobertura dentro da cidade. E deixo aqui o meu apelo em busca de uma solução de uma cobertura tanto da Claro quanto da Vivo para esse bairro no município. Agora, o segundo problema é a divisa entre dois bairros dentro da cidade, tanto em Bela Vista, Cruzeiro e Centro. Próximo ao Morro do Madu, ali, já perde o sinal 4G, entra nos 3G e a internet não funciona, não tem sinal de conectividade nenhuma, se também tem uma previsão para dar um reparo nessa conectividade lá para a cidade de Rio Cáscoa. E a terceira reclamação e a terceira demanda é o bairro Céu Azul, nas ruas Malbina, Kifuri e Zaidan, Modestina, Miranda de Araújo e José Michelão. São bairros também que não têm sinal de telefonia tanto da Vivo quanto da Claro. Se tem, fica oscilando, mas não tem como ter nenhuma conectividade ou sinal para fazer uma ligação tanto na urgência e emergência quanto para um familiar, enfim, se tem uma previsão para dar um reparo no sinal lá. Pois, tanto essas três demandas aqui, se o consumidor que paga pelo plano pré-pago, pós-pago ou de plano é uma violação do Código 22 do CDC. E fica aqui um apelo, um abuso de solução para esses problemas na nossa cidade e uma boa tarde a todos. Parabéns, grande vereador atuante, pessoa que anda lado a lado com o nosso povo lá, sabe de fato o que as pessoas estão pensando, quais as reclamações. Então, parabéns, vereador, da nossa querida Eucássia, Fabílio Sáez, pela grande participação nesta comissão. Quero passar a palavra agora para o Gabriel Antônio Pereira da Silva, o presidente da Câmara de São José da Varginha. Boa tarde a todos presentes, pessoal que nos assiste. Em nome do Aldriano Alvarenga, nosso deputado estadual, cumprimento a todos da mesa e também complementar o que o vereador falou aqui. Hoje vim expressar não a minha demanda, mas de toda a população da minha cidade, que é São José da Varginha, aproximadamente 150 quilômetros de Belo Horizonte. Falar em nome das quatro comunidades lá e dizer, doutor Adriano, que você falou aqui que quando sai dois quilômetros da sua cidade, você já perde a área de telefone. Então, você está vivendo no céu, que parece que lá em São José da Varginha eles fizeram a medida certinho de quando chega no portal da nossa cidade já ninguém mais tem acesso à internet, a telefone móvel, não tem acesso a mais nada. e complementando também o que o vereador falou ali, quando há uma chuva ou alguma coisa que a energia cessa a energia no nosso município. Nós ficamos sem a rede, o pessoal não consegue ligar para a companhia elétrica, ligar para a polícia em caso de emergência, ligar para o posto de saúde em caso de emergência. Então, nós estamos desamparados. As nossas comunidades rurais lá do município são quatro. Conquista, Lagoa Preta, Cachoeirinha e Lagoa Branca. Nenhuma dessas comunidades tem nenhum acesso à rede de telefone móvel, apenas rede Wi-Fi. Isso é um absurdo, onde a população tem que pagar o serviço e não tem o serviço prestado. Deixo aqui o meu repúdio, inicialmente a Vivo, que é uma das maiores prestadoras de serviço lá da nossa região. É uma solução, conforme todos os números expressados aqui, de milhões, bilhões de reais, um investimento, conforme o deputado disse, que tem que encaminhar emendas de impostos que nós pagamos e a Vivo, de recursos também que nós pagamos para uma prestação de serviço. Deixo isso a cargo dos deputados, que nós temos que agradecer, que nos dão um auxílio lá na região. Deixo aqui expressado o meu repúdio contra todas as empresas que só vêm aqui para arrecadar. E na hora de prestação de serviço, nós ficamos lá à mercê. Muito obrigado, viu? Nós que te agradecemos esse grande presente da Câmara, de São José da Varginha, o Gabriel Antônio, esse jovem promissor da política mineira. Passo agora a palavra para o vereador de Mariana, Pedrinho Salete. Boa tarde, senhores deputados, boa tarde a todos presentes, senhores representantes das operadoras, vivo, claro e tímido. Primeiro, agradecer ao deputado Adriano Varenga pelo convite, parabenizar pelo trabalho, pouco tempo à frente aí na Assembleia, mas muito serviço e trabalho prestado. Senhor presidente, senhores deputados, é um prazer estar aqui representando a primar de Minas, a cidade de Mariana, dizer que eu fico muito triste de ouvir aí a fala do senhor Ricardo, representante da Vivo, dizer que, como vereador, eu faço parte também da Comissão de Defesa e Direito Consumidor e Contribuinte da Minha Cidade, dizer que, momento igual esse, já presenciei na Câmara Municipal de Mariana as mesmas falas do senhor Ricardo, representante da Vivo. Espero que essa audiência pública não termine em vão, espero que venham os resultados, porque, para a Minha Cidade, gente, infelizmente, não veio. Em torno de, aproximadamente, dez anos atrás, a Vivo prestava um serviço com muita qualidade na minha cidade e, hoje, infelizmente, péssima. Então, senhores, o que isso quer dizer? Quer dizer que não teve investimento. Então, automaticamente, o que o gerente da Vivo falou aqui é balela a conversa para enganar bobo, dizer que eu não sou bobo. Então, a gente está aqui na Casa do Povo, eu peço, senhor presidente da comissão, que olhe para os municípios, por Mariana e por todos, porque o direito de Mariana é o direito de todos os municípios e a gente paga para isso. A gente paga em dia as nossas contas para a gente ter um serviço prestado com muita qualidade. Mas, infelizmente, numa fala de uma pergunta que eu fiz para o senhor Ricardo, se tinha algum plano de ressarcimento para os consumidores da Vivo, infelizmente, ele falou que ele não tinha esse poder. E aí, senhor presidente da comissão, que o senhor faça valer o direito do povo aí na comissão, que busque melhoria e o ressarcimento, porque tem que ter o ressarcimento. Se você paga para um serviço, esse serviço tem que ser prestado com qualidade. dizer que a Vivo na minha cidade está morta e a Claro funciona mal, mal, até seis horas da tarde, porque depois fica escuro, aí não funciona mais. Mas é isso aí, agradecer o momento e até quebrar o protocolo aqui, senhor presidente, pelo trabalho que a comissão vem fazendo, dizer também, pedir o senhor, fazer um apelo aos senhores deputados que possam reivindicar também o direito de Mariana na questão da CEMIG, uma cidade de aproximadamente 65 mil habitantes não tem uma agência física na cidade. Já teve e pouco tempo agora foi retirado. Espero que Vossas Excelências possam atuar e devolver o que é direito do povo marianense. Muito obrigado. Parabéns, nosso grande vereador Pedrinho Salete, pessoa do povo, que caminha ao lado das pessoas, que com certeza sabe de fato cada detalhe, cada reclamação do nosso povo marianense, onde eu tenho muito carinho e orgulho de participar da sua gestão. Quero passar a palavra agora para esse grande amigo, esse grande secretário de administração do nosso município de Laranjal, Manoelito Melo, e também agradecer a presença do nosso grande prefeito Fernando, essa pessoa dinâmica, honrada, um homem que tive o prazer de conhecer, de ver o tanto que trabalha para o Laranjal e para o nosso povo. Boa tarde a todos, em especial o nosso deputado Adriana Varenga, que nos convidou, nos convocou, e aqui estamos diante dessa convocação. Dizer que, quando a gente escuta os números que as operadoras trazem para essa audiência, eu me lembro de um personagem de desenho animado que diz que é o fantástico mundo de Bob. Os números são grandes, os valores são enormes, porém, ele não chega lá na ponta. Se houve investimento, não chegou até a cidade de Laranjal. Eu sou natural de uma cidade chamada Freino Censio e também esse investimento não chegou lá. Eu moro hoje em Leopoldina e lá também nós temos problemas com a operadora da Vivo. E, quando nós estamos em Laranjal, por diversas vezes, que é o local onde eu trabalho, nós acordamos pela manhã e, quando a gente liga o telefone, ele não está funcionando. Existe uma tática lá de desligar o aparelho, tirar o chip, colocar tudo novamente, mas, infelizmente, depois de todo esse processo, nada disso volta a funcionar. E o problema que a gente tem maior com relação à Vivo é porque ela é uma das maiores operadoras que atua na cidade de Laranjal. E nós não temos a quem recorrer, até porque o atendimento que é prestado pela operadora via para o consumidor, o serviço de atendimento ao consumidor, é de péssima qualidade. Nós temos lá algumas pessoas que cancelam a linha e continua sendo cobrada, inclusive negativado o seu nome no Serasa. Essas responsabilidades dessas operadoras, acredito eu, não sei se é realmente a Anatel que deveria fiscalizar, para que o que ela oferece para nós chegassem lá para nós. Porque, quando não chega, nós não temos a quem reclamar e não temos o ressentimento do recurso. Fazer perguntas como as que foram feitas aqui, as respostas serão dadas, mas a realidade é que a gente precisa que tudo que seja conversado aqui chegue lá no final da linha, a gente tenha acesso àquilo que a gente quer, que é o quê? Um serviço de qualidade. Todos nós que temos aqui já uma certa idade sabemos que, há algum tempo atrás, o telefone que a gente utilizava era o orelhão, o telefone fixo, com o fim desse sistema de telefonia, a grande maioria da população, quase 100%, teve que migrar para a telefonia móvel. A telefonia móvel não estava ou ainda não está preparada para receber essa quantidade de pessoas e continua oferecendo serviços que não são os serviços do marketing, como diz o nosso deputado ali. Infelizmente, lá em Laranjá, hoje, a gente vê muita propaganda que está vindo 5G. Nós lá, nós caímos para o 4G, 3G, 2G, e fica até 100G. Então, não tem G nenhum para nós lá, de vez em quando. Então, a verdade é que a operadora hoje, ela deveria realmente, antes de oferecer ou fazer essa propaganda, ela ir ao local onde ela está oferecendo o serviço, fazer um teste do local para depois esse tipo de serviço fosse oferecido realmente aquilo que tem lá e não aquilo que eles anunciam de forma geral. Aqui em Belo Horizonte não está chegando, imagina lá nos municípios. então, se os números são grandes, se os números são valores bilhões e bilhões e bilhões, eles não são o suficiente para atender a população. Que se fosse verdade, ninguém estaria aqui nessa tarde para poder fazer a reclamação. E eu agradeço essa oportunidade. Obrigado. Ouviremos agora o vereador de Ponte Nova, Emerson Carvalho. Boa tarde a todos aqui presentes, um prazer estar aqui com vocês, boa tarde a toda a mesa, diretora, aqui um cumprimento do Douglas, ao Adriano Alvarenga, que representa grandemente toda a nossa região, Ponte Nova, Rio Casca e toda a região. Nós moramos em Ponte Nova, numa cidade que é como se fosse Belo Horizonte, uma cidade que tem uma região metropolitana. Várias cidadezinhas integram a região. E nessas cidadezinhas, deslocando de uma cidade para outra, fica difícil chegar em outra cidade com o sinal de telefone. Eu queria falar dessa péssima qualidade também em Ponte Nova, porque é uma região com muitos morros, muita dificuldade de acesso, e lá não se teve esse investimento que falaram aqui. Foram investidos não sei quanto na telefonia, e até então na nossa cidade não se chegou a esse investimento. Seria interessante esses diretores, essas pessoas responsáveis pelas operadoras, virem aqui numa audiência como essa de comissão de defesa do consumidor e trazer já uma solução. Não é ficar plantando bananeira, falando coisa abobrinha na cabeça do povo, tudo que o povo já não quer mais ouvir. O povo quer ouvir uma solução. Quer falar, gente, nós estamos chegando aqui hoje para trazer uma solução para vocês. Agora vocês vêm aqui na Casa do Povo, que é a nossa assembleia, na comissão de defensoria do consumidor, do contribuinte, para falar o quê? Para trazer o quê? Nós precisamos de solução. Nós não precisamos ficar ouvindo abobrinha mais, não. Pelo amor de Deus. Entendeu? Na nossa região lá, nós precisamos de mais antenas para que a cobertura seja completa. A nossa região rural é completamente descoberta. Vou fazer aqui um trocadilho rápido. A TIM custou a chegar aqui hoje, como custa chegar em todos os municípios mineiros. A Oi nem veio, como nem está indo mais também nos municípios mineiros. E o restante, a Vivo, como foi falado aqui, infelizmente, não consegue atender a população da forma digna. Eu sou cliente vivo. Eu pago R$ 150,00 de conta por mês. E lá na minha casa, quando tem sinal, é um pontinho de sinal. Como eu falei, a nossa região é com muitos morros, com muita dificuldade. Então, por favor, quando voltarem em uma audiência como essa aqui, da Comissão de Defensoria do Consumidor, tragam solução, tragam respostas dignas que a gente possa ouvir e respeitar vocês. Porque da forma que está, como é que o consumidor respeita vocês? Como é que o consumidor vai falar assim, eu, por exemplo, como vereador, como é que eu vou chegar na minha cidade lá com uma resposta positiva de vocês? Sendo que aqui o que nós ouvimos foi só balela. Então, por favor, tragam o que o povo quer ouvir, tragam soluções e não blá, 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 que a gente já está cansado. E outro detalhe, hein? Importante falar dos fios caídos também que o pessoal falou aí. Na nossa região não é diferente. Importante, senhor presidente, fazer um projeto de lei que obrigue as concessionárias antigas a retirarem esses fios. Porque nós temos Telemar, Telemig, nós temos Oi, que não operam mais. E todas as cidades passam por essa situação dos fios caídos e não conseguem tirar. Nós temos que ficar pedindo, pelo amor de Deus, as operadoras da cidade para retirarem esses fios. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, a satisfação está aqui na sua presença. A nossa cidade de Ponte Nova tem muita gratidão por um ano do seu mandato. Muito obrigado. Obrigado, nosso grande vereador Emerson Carvalho, pessoa que lida diariamente com as pessoas, um grande radialista também, uma pessoa do bem e que veio aqui, com certeza, fazer um desabafo. E é bom que as operadoras estejam aqui para ouvir, porque o que mais nós, deputados, mais representantes do povo, ouvimos da população é essa reclamação, esse descaso, essa falta de comprometimento das nossas operadoras. antes da continuidade, quero agradecer muito a presença do nosso grande prefeito de São José do Guaibá, o Beto, um grande líder, uma pessoa maravilhosa, que nos ensina todo dia como devemos conduzir a nossa vida pública. Nosso grande prefeito Dionísio Nando, que está presente. Muito obrigado, Nando, por ter disponibilizado um pouco o seu tempo para estar aqui nessa audiência pública. Nosso grande prefeito Fernando de Laranjal, que já falei da grande pessoa que é, do grande homem público que é, da equipe maravilhosa que está na frente da Prefeitura Municipal de Laranjal, do nosso Marco Aurélio, prefeito de País, Inês Santos, essa grande vereadora de Bom Jesus do Amparo, Dona Inês, que tem uma história brilhante, uma história marcada pela luta pelas pessoas, é muito importante a participação, e vamos ouvi-la também aqui de imediato as reclamações e as ponderações da sua pessoa. Ao vereador Fabrício Salles, já falei dele, ao Ivan de Alvinobre, já foi falado, Marilei Lopes, essa grande vereadora também do nosso município de Manhoaçu, representando muito bem a sua região, uma pessoa que anda lado a lado com a sua população. Alan Júnior, vereador de Luizburgo, um grande vereador, um grande legislador e, com certeza, representa muito bem o nosso município de Luizburgo, Geraldo, vereador de Olhos d'Águas, também pessoa de fibra, de corais, determinação, Leandro Neves e Celso Batista de Itamacuri, não, Itacambira, vocês notaram se está errado aqui? É, doutora? De Itacambira também, com certeza, muito obrigado pela participação de vocês dois, Emerson Melo, irmão do nosso grande amigo e grande deputado estadual, Douglas Melo, nosso vice-prefeito de Baldin, aonde que eu chamo ele, já para fazer uso da palavra, o nosso vice-prefeito, Emerson Melo. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os deputados presentes, em especial meu irmão, deputado Douglas Melo, boa tarde a todos vocês. É triste, não é? Eu saio de Baldin, representando a nossa população, buscando soluções para resolver o problema das operadoras de celular. Chego aqui, escuto os representantes, apresentando faturamento, apresentando o crescimento das empresas. Eu acho que, infelizmente, viramos reféns de uns serviços que não estão com qualidade. Posso citar aqui a operadora telefônica, posso citar a CEMIG, infelizmente, a nossa população precisa muito dos senhores deputados. Se a gente não tiver vocês do lado nosso, a gente vai ficar numa situação muito difícil. Igual o deputado citou aqui, nós tivemos um probleminha há pouco tempo na nossa comunidade lá, por falta de sinal de celular, onde que a fazenda foi invadida por cinco pessoas, eles invadiram, fizeram o proprietário da fazenda de refém, chegaram a estrupar à filha dele, cadê o sinal de celular? Então, acho que está faltando um pouquinho mais de respeito com os consumidores, não só na questão de celular, a questão da CEMIG, então, a gente pede muito o apoio de vocês, porque, se a gente não tiver um respeito que a gente merece, o prejuízo será enorme. Então, quero agradecer ao Douglas pela parceria lá com o nosso município, o Distrito de São Vicente agora foi, nós tivemos a indicação sua com a antena de celular, isso, pelo programa Alô Minas, quero te agradecer bastante, viu, deputado, não só pela antena, mas pela parceria com todo o nosso município, pela presença e pela, sempre estar apoiando o nosso município lá, então, é isso que eu quero deixar para vocês, viu, gente, a gente não pode desistir, nós temos que unir as mãos, andar de mãos dadas juntamente com o deputado, que, infelizmente, é uma pouca vergonha o que está acontecendo. Obrigado a todos. Obrigado a você, nosso grande vice-prefeito, Emerson Melo, e dizer que sua participação é muito importante, dizer que seu irmão, a pessoa maravilhosa, que representa muito, com certeza, Sete Lagoas, Maldinho, toda a região aqui na Assembleia, com essa firmeza, mas eu vou tomar o lugar de louco todo aí na rádio lá, viu, isso em breve. Quero passar a palavra agora para Pedro Carritel, vereador de Baldin. Esqueci, nosso grande vice-prefeito, Bom Jesus Namparo, Vicente Ribeiro, esse grande amigo e irmão, que, com certeza, tem muito ainda a oferecer por toda a nossa grande Minas Gerais. Vê, Vicente. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, em especial, nosso deputado Douglas Mello. Vem aqui trazer o abraço de todos os baldinenses pelo seu serviço prestado à nossa comunidade. Quero parabenizar aqui o vereador Emerson Carvalho pela sua fala aqui, Emerson. Eu acho que todos nós aqui temos que ser firmes na cobrança e melhorar isso para o nosso município. Vem deixando a desejar muito em Baldin a nossa operadora Vivo. Nós temos lá de prioridades, a Claro e a Vivo. Infelizmente, a Vivo vem deixando a desejar muito. Como todos falam aqui, a Vivo está morta para a nossa cidade lá. Se tem um pique de energia por questões da CEMIG, infelizmente, a cidade para por causa não temos o uso do telefone. Então, eu quero fazer o apelo aqui para que seja investido de verdade em nossa cidade, que se fala em números milionários aqui, mas o investimento não chega ao nosso povo que é sofrido e precisa dessa telecomunicação aqui. Então, deixo aqui o meu pesar com a operadora Vivo e que invista no nosso município de verdade. Obrigado. Obrigado a você, nosso grande vereador Pedro, pela participação. Faço a palavra agora para o Rodrigo do Ribeirão, vereador de Olhos d'Águas. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui representando a nossa querida e amada Olhos d'Água, representando a toda a nossa população olhos d'águense. Aproveito para agradecer aqui ao nosso querido deputado Douglas Melo, que tem sido de grande importância atendendo as nossas reivindicações, inclusive essa pauta de hoje já foi oficializada, eu já encaminhei para eles alguns ofícios colocando a situação da Viva em nosso município e aqui acho que se ninguém mais falar aqui já é suficiente para que a operadora Viva, o representante da operadora Viva possa entender o quanto tem deixado a desejar em todos os municípios. O nosso município tem pouco mais de 5 mil habitantes e é um problema muito sério porque não consegue realmente ter um sinal de qualidade. a gente foi colocado pelos vereadores aqui a questão do sinal quando a energia vai embora e já não tem mais sinal nenhum então é algo que tem realmente que ser solucionado. Então fica a minha reivindicação, fica o meu agradecimento aqui ao deputado e encaminho aqui mais esse pedido para que o Douglas já fazendo esse papel possa continuar nos representando e talvez essa auditoria possa resolver de vez o problema que temos no nosso município e em todos os municípios praticamente os mineiros que a gente tem visto isso aí. Entendeu? Então eu acho que é de grande importância essa auditoria aí. Aqui eu deixo um abraço a toda a nossa população olisagoense que tem acreditado e confiado no nosso trabalho e dizer a vocês olisagoenses que possam contar sempre com o meu apoio e com o meu trabalho afinal são vocês quem pagam o meu salário e a gente tem que ser justos representando sempre da melhor forma possível. Um abraço. Parabéns, Rodrigo pelo seu posicionamento. Passa a palavra agora para o nosso vice-prefeito de Buenos Aires do Namparo Vicente Ribeiro. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde, deputado Adriano Alvarenga presidente da comissão a quem eu salto todos os presentes na mesa. e os representantes das operadoras. Nós de Bom Jesus do Amparo temos um caso em específico com a Operadora Vivo que já deixou bem claro aqui junto a todas as outras falas de que há falta de investimento nos municípios mineiros. Embora tenha sido falado aqui em números estratosféricos de investimentos e melhorias em Bom Jesus do Amparo nós temos um caso específico que desde novembro do ano passado nós não temos mais sinal da Operadora Vivo sequer dentro do município. Nós não sabemos o porquê. Buscamos a ajuda ao mandato do deputado Adriano Alvarenga que esteve lá em dezembro e pôde ver de perto que nosso município está sem cobertura da Operadora Vivo e nada foi feito até então. Em ofício a Operadora nos respondeu em fevereiro deste ano meses depois da nossa solicitação de que seria feito com maior celeridade reparos na rede a fim de sanar esse problema dos nossos munícipes. E até então isso não foi feito. Onde está essa celeridade e esse compromisso com os consumidores de uma operadora que é a mais usada no município ou era até então onde seis meses depois continuamos sem nenhum respaldo sem sinal e sem conseguir sequer fazer ligação no nosso município. Então eu quero aqui mais uma vez cobrar por essa melhoria por uma resposta palpável para que tenhamos mesmo um êxito e uma solução a respeito dessa audiência pública. Porque corroboro com as palavras do vereador de Ponte Nova o Emerson que não adianta nós sairmos daqui apenas com números do que as empresas estão faturando e conseguindo sem que haja uma conclusão uma resposta para que nossos moradores dos nossos municípios sejam realmente atendidos. Uma boa tarde a todos. Parabéns nosso grande vice-prefeito Vicente Ribeiro sou testemunha semana passada estive em Mônio dos Damparo e vi uma cidade que é cortada pela BR 381 não ter uma telefonia de celular a vivo infelizmente lá ela é verdadeiramente morta mesmo. Isso aí eu tive a infelicidade de presenciar pessoalmente. Passa a palavra agora ao prefeito de Monticião José Pocaia. Boa tarde a todos Boa tarde a todos Boa tarde deputado Adriano qual cumprimento todos que compõem a mesa hoje eu estou prefeito da cidade de Monticião acho que algumas pessoas conhecem pelo seu renome a capital nacional da moda em tricô e lá o comércio é muito forte a gente tem lá aproximadamente quase que mil lojas e a gente recebe muitos turistas final de semana e eu estou lá na prefeitura como eu já disse há sete anos e no oitavo ano de mandato e a gente sempre reivindicou para as operadoras para a melhoria do sinal da internet nos finais de semana porque atrapalha todo o comércio como eu disse são mais de 800 lojas e acaba atrapalhando todo o comércio nas suas operações vindo para BH ontem eu recebi uma notícia de que e era até para confirmar se a Vivo tinha colocado 5G tinha implantado 5G na nossa cidade e realmente aconteceu e as informações que eu tenho é que a internet lá está voando então a gente agradece a Vivo sei que muitas reclamações da Vivo mas a gente tem que também no caso da nossa cidade agradecer o que foi feito e cobrar da TIM e da Claro para que faça o mesmo então porque o comércio depende dessas de uma internet boa para que possa atender bem os turistas nós recebemos assim inúmeros turistas praticamente dobra ou aumenta ainda mais a população nós temos 24 mil habitantes recebemos todos os finais de semana e feriados principalmente nessa estação de inverno em que Monticião é mais conhecido pela produção de malhas de inverno apesar que não gente tem verão também então quem quiser ir pode ir para Monticião que nós temos também verão e Monticião são praticamente duas estações a estação mais forte que é o inverno que começa praticamente em março vai até agosto com a visitação de muitos turistas e depois a estação de verão que começa a setembro e vai até fevereiro e o turismo está aumentando demais também com hotéis pousadas eco-resort restaurantes e a gente recebe muitos turistas com isso então fica aí nosso pedido para que igual a vivo que chegou o 5G em Monticião que a Claro e a Tim também implante para a gente lá tá bom? Obrigado um abraço a todos fiquem com Deus parabéns nosso grande prefeito Zé Pocaia pela participação chama agora a nossa grande vereadora Inês Luzia dos Santos nossa vereadora de Bom Jesus do Amparo bom essa tribuna aqui tinha mesmo que tem uma presença feminina né estou vendo muitos homens deputado Adriana Varengas na pessoa de qual cumprimento todos os demais aqui vou tentar falar rapidinho porque a experiência mostra que hoje aqui é mais um trabalho de marketing e que dificilmente vai ter solução pelas operadoras visto por que eu até sinto falta de não ter uma defensoria pública aqui eu sou defensora pública aposentada estou no meu décimo mandato nove de vereadora e um de prefeita e já tivemos o Código de Defesa do Consumidor para defender o consumidor mas a partir daí nós vimos os diversos juizados especiais inclusive foi feito um juizado especial para a telefonia no qual nós defensores públicos sofremos por dois motivos primeiro criar a perspectiva do consumidor e bater no poder judiciário sem a presença do advogado um prejuízo estratosférico segundo ao chegar no juizado consumidor principalmente no juizado de telefonia tinha juízes excelentes que pensavam no consumidor e no sofrimento deles que não tinham condições de fazer uma defesa brilhante frente a grandeza do sistema de telefonia e a vulnerabilidade do consumidor aí o que acontece tinha outros juízes que eu chamo juízes insanos briguei muito com eles porque eles falavam que o problema era de natureza complexo e tinha que ir para a justiça comum e o consumidor como é que ficava com contas absurdas sem condição nenhuma de entender o que estava acontecendo mas senhor deputado infelizmente no Brasil de hoje em todo o sistema nós estamos sofrendo aqui foi dito se cai a CEMIG não tem telefonia a CEMIG não presta serviço nenhum eu vou falar hoje senhor deputado eu estou tentando resolver o problema para uma aposentada do Ipseng 80 anos de idade eu entrei no censo eu fiz a prova de vida eu ligo para o Ipseng para ver porque que o pagamento dessa aposentada não está me atende na hora de falar se resolveu ou não a linha cai aí eu recebo no meu e-mail o seu pedido foi atendido no dia 29 mas a ligação caiu mas que presteza de serviço é esse o que não me responde está resolvido mas assim como telefonias nós estamos vivendo num Brasil uma inversão de valores uma vergonha estratosférica no meio das famílias as propagandas enganosas como foi muito bem dito aqui então o meu tempo exauriu graças a Deus falei acredito eu o necessário representando as mulheres representando os consumidores muito obrigado essa dona Inês arrasa viu gente mas é uma mulher da verdade deputado eu queria só pela ordem aproveitar que eu estava aqui ouvindo a fala da Inês e não só a fala da Inês mas de todo mundo eu escuto tanta gente às vezes lutando contra a política falando que o mundo político é desnecessário que os políticos são desnecessários que vereadores deputados e por aí vai e aqui gente é muito importante nós olharmos para a plateia para o público que aqui está presente e ver representantes aqui de várias cidades os prefeitos vereadores que deixaram os problemas que estão lá nas suas cidades para vir aqui tentar achar uma solução para um problema que o braço deles não alcança a solução então quando muita gente fala e eu sempre digo a gente que está no mundo da política nós podemos expurgar quem é da mal política mas a gente tem que reconhecer a boa política e é que hoje a gente está pregando a boa política a Inês estava aqui falando e ela fala com tanta raiva é porque imagina o tanto que a gente já sofreu na vida vereador que é o político que mais leva pressão aí virou prefeito foi também virou prefeita foi muito pressionada também mas o que eu queria aqui pontuar é que dificilmente tem uma audiência pública nessa casa onde que nós encontramos tantas lideranças políticas falando de um problema que acontece em todas as cidades do estado de Minas Gerais e acho que as operadoras e eu volto a pedir isso as operadoras a gente tem uma grande dificuldade para lidar com elas porque como não é concessão pública às vezes a gente tem a dificuldade de mandar cumprir-se a lei por quê? a gente vai ao Ministério Público pede um amparo do Ministério Público o Ministério Público pede explicações ou então diz que tem que resolver aquele problema está faltando sinal de celular em um local vai resolver às vezes o problema fica ali uma duas semanas depois acaba de novo some o sinal os dados caem então gente nós lidamos com um assunto muito difícil esse é um assunto muito complexo mas que se não houver responsabilidade das operadoras a gente não vai ter solução elas tem que ter em mente que às vezes a boa qualidade oferecida no passado é que fez com que hoje elas tenham muito problema para atender os grandes o grande número de clientes que tem mas tem que investir porque isso não justifica você oferece um serviço no mercado deputado Adriano e depois você diz que não consegue atender porque você tem muito cliente aí me desculpe então coloca a empresa à venda gente porque se você tem um negócio que você não consegue atender porque você está ganhando muito dinheiro que você tem muito cliente aí não tem competência para lidar com tal então hoje eu quero aqui reconhecer a importância de cada vereador de cada prefeito de cada vice-prefeito de cada liderança que veio lá da sua cidade porque eu sinceramente não quero que a gente tenha aqui somente mais uma audiência pública por isso que eu disse as operadoras tem que vir aqui admitir olha temos problema sério sim nós temos um problema hoje que é um problema que em determinadas cidades existe ali um local que fica mudo nós estamos trabalhando para resolver esse problema dessa forma eu acho que é isso que vocês vieram aqui ouvir sabe por quê? lá na cidade de vocês amanhã quando acabar o sinal o cidadão vai na porta da casa de cada um gente e isso as operadoras de celular tem que ter uma responsabilidade a gente reconhece que vocês estão investindo mas esse investimento ele não é ouvido pelos clientes de vocês então isso aqui não pode ser mais uma audiência pública a gente quer pedir para que haja uma responsabilidade das operadoras porque eu valorizo demais cada político e política que saiu da sua cidade para vir aqui para representar as pessoas que estão lá sofrendo com o mau serviço das operadoras de celular então parabéns a todos vocês estão de parabéns por terem saído para vir aqui acreditando na Assembleia Legislativa mas acreditando acima de tudo que as operadoras de celular vão ter empatia com os clientes é isso que é o importante parabéns parabéns nosso grande deputado Douglas Melo passa a palavra agora para o Leandro Neves vereador de Itacanambi Itacambi nossa esse Itacambi agora vai ficar para o mercado vai ser minha vida errar duas vezes não é jeito não já manda emenda para lá não tem que mandar emenda para lá agora nosso céu só no Zé do Gabão não aguenta nem receber emenda mais não ó pedido que aqui tem emenda de sobra boa tarde ou boa noite cumprimento aqui o deputado Orlando Avarenga o Douglas Melo todos que compõem a mesa meu novo colega presidente da Câmara Celso Barbosa as autoridades e todos que estão aqui presentes pensei que o problema em específico na cidade de Itacambira que presta o serviço da operadora viva seria só lá mas pelo que eu vejo é em toda a Minas Gerais eu na condição de presidente da Câmara no ano passado protocolei vários ofícios para deputados para a operadora viva junto a Anatel em Brasília para o senador Cleitin para solucionar o problema da má qualidade do serviço prestado à operadora viva no nosso município como diz algumas pessoas que me antecederam aqui a fala Itacambira hoje tem 5 mil habitantes mas é grande extensão tem comunidades de distrito que fica mais ou menos 70 quilômetros da sede como falou bem a fala do deputado Douglas Melo numa situação de emergência quer seja na saúde quer seja na segurança a pessoa fica incomunicável devido à distância e não tem às vezes um sinal de qualidade da operadora viva então deixo aqui uma reivindicação em nome de todos os itacambirenses e ressalta que no ano passado ficaram mais de 15 dias a ausência do sinal no nosso município e todos os municípios ali próximos como Juramento Glaucilândia Guaraciama do nosso amigo ali Rodrigo em Olhos d'Água acredito que em outros municípios também esteve essa ausência de sinal então eu deixo aqui uma pergunta em específico lá para a cidade de Itacambira qual a perspectiva de abranger e estender o sinal da vivo lá no nosso município que ainda não chega principalmente na zona rural e sobre a qualidade do sinal eu moro 10 quilômetros da sede na roça quando eu estou lá o sinal às vezes oscila muito então ao mesmo tempo que tem um sinal não tem e acredito que em toda a região em toda a zona rural é dessa forma também e deixo aqui outro ponto para lá em Itacambira sobre essa questão aí do 2G 3G 4G 5G então isso é importante 4G melhorar e tudo mas em específico em Itacambira a maior parte das pessoas são pessoas idosas e a maioria das pessoas não utiliza esse telefone digital utiliza aquele telefone pequenininho em Itacambira esse sinal desapareceu não pega mais então tipo assim eu sou a favor que melhora a qualidade 4G mas tirar o sinal desse telefone simples que atende essas pessoas que não tem ainda não sabe manusear e não sabe mexer ainda nesse digital de zap eu acho que isso aí a operadora vive tinha que analisar com carinho o mais eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui representando o posto de Itacambira um abraço e ao Drogos Mello e parabenize todos os deputados que fazem parte da comissão um forte abraço fico com Deus muito obrigado Leandro pelo seu posicionamento pelo seu grande trabalho em Itacambira nossa querida Itacambira com certeza muito bem representada por você quero passar a palavra agora para Luiz nosso vereador de São João Evangelista Boa noite boa noite a todos boa noite ao presidente grande amigo e a reivindicação aqui é única é única para todos é na minha cidade é o seguinte todo mundo em velório velório por que a viva morreu é triste e a reivindicação é essa que atenda a nossa comunidade São João Evangelista região do Vale do Rio Doce certo com carinho com amor com perfeição muito obrigado a todos vocês muito obrigado e quero agradecer também a presença do nosso presidente da câmara que está aqui também o nosso colega também é vereador e muito obrigado a todos vocês nós agradecemos o senhor que essa pessoa de fibra determinada uma pessoa de grande caráter de muita importância a participação do senhor nesse momento encerra as palavras para os nossos participantes quero parabenizar a todas as pessoas que vieram nessa audiência que trouxeram a sua demanda a sua reclamação é muito importante quero reafirmar o compromisso de todos nós deputados que representam todos os nossos consumidores e contribuintes que não vai ficar dessa forma não vai ficar do jeito que está as empresas são muito boas mesmo no telemarketing no marketing em si mas nós queremos a solução nós queremos a efetividade nós queremos o senhor e a senhora o jovem lá na cidade interior falando perfeitamente e com certeza valendo fazer o seu dinheiro porque ninguém usa as operadoras 0800 todos nós podemos usar que seja TIM que seja OI que seja vivo que seja claro temos que pagar e esse dinheiro sai do nosso orçamento diário e que tem que ser valorizado e reconhecido não só por vocês mas de fato pelas nossas operadoras eu quero passar a palavra para o senhor Otávio Barbosa da Silva Soares representando a nossa Anatel quero perguntar ao senhor o que é que a Anatel está fazendo de fato para fiscalizar o senhor que teve oportunidade de ouvir cada cidadão que está presente o senhor que teve oportunidade de ouvir cada pessoa cada cidade e o senhor viu que a reclamação é a mesma é a falta é a falta de sinal dentro do bairro no centro da cidade é a falta de sinal sai da cidade um quilômetro não tem o sinal enfim a falta de comprometimento então queremos saber do senhor Otávio o que que é que a Anatel está fazendo para fiscalizar e cobrar de fato a efetividade do serviço prestado pelas operadoras boa tarde deputado agradeço aí o convite não pode ir agradeço o convite para participar aqui mais uma vez de audiência na assembleia sempre muito importante vir ouvir o consumidor vir ouvir os representantes locais os representantes legislativos inclusive já recebi alguns de vocês aqui na Anatel para discutir problemas particulares de cada região e parabéns a casa obviamente por discutir essa matéria tão sensível à população a Anatel ela faz diversos acompanhamentos dentro do da capacidade dela de cobrir todo o setor de telefonia móvel fixa banda larga satélite rádio televisão que envolve a utilização do espectro de rádio frequência mas na questão específica da telefonia móvel que nós estamos discutindo aqui hoje ela faz três acompanhamentos com relação à qualidade do serviço um que a gente considera um acompanhamento mais técnico que é baseado no regulamento de qualidade do serviço e ele se ampara nos indicadores coletados nos elementos de rede das prestadoras e quando a gente nota ali algum desvio de padrão de qualidade é aberto um procedimento que a gente chama de procedimento de acompanhamento de descumprimento de obrigação e a prestadora vai ali se manifestar nos autos e eventualmente a Anatel vai mutá-la por descumprimento da qualidade e o segundo acompanhamento que a Anatel tem feito é a pesquisa de qualidade percebida então a Anatel ela realiza anualmente no início dessa pesquisa ela tinha uma granularidade que a gente considerava não suficiente ela era um retrato do Estado por exemplo depois ela passou para uma granularidade do Código Nacional que é o DDD o 31 o 32 o 33 enfim e as últimas pesquisas elas já estão num nível de granularidade por município então a Anatel está aferindo para cada município que teve aqui o seu representante hoje falando como que a população percebe a qualidade por quê? porque o que nós temos notado é exatamente o que a gente está vendo aqui o indicador de qualidade muitas vezes ele traz uma informação para a agência que não condiz com a experiência do usuário então por isso que a gente está buscando esse outro instrumento que é o de qualidade percebida para poder identificar eventuais problemas que o de qualidade técnica não tem identificado e um terceiro acompanhamento é as reclamações que os consumidores levam diretamente para a Anatel então é o índice de reclamação dos assinantes sobre a quantidade de assinantes daquela prestadora então aqui nesse ponto inclusive eu gostaria de reforçar que para que cada problema desse ele de fato apareça para o órgão fiscalizador para o órgão regulador é necessário que o consumidor reclame que ele exerça o direito dele de reclamação ele passa ali primeiramente pelo canal de atendimento da prestadora mas ele não tendo uma solução do problema dele ele deve escalar isso para o órgão regulador para o PROCON temos aqui o representante do PROCON da Assembleia alguns municípios tem escritório de PROCON local para que esse problema apareça para os órgãos públicos e aí a agência vai atuar em cima daquela reclamação a Anatel para além disso a gente como o deputado Douglas Mello comentou há pouco ele foi muito feliz na colocação dele existe uma dificuldade no estabelecimento de obrigação de fazer pela natureza do serviço de telefonia móvel ele não é uma concessão pública ele é um serviço prestado que a gente chama de regime privado então ele está sujeito a obrigações diferentes do que uma concessão pública estaria a concessão pública de forma simples ela estaria sujeita a obrigações mais rigorosas do que um serviço de telefonia móvel então a agência tem que buscar outros instrumentos para estimular para poder fazer essa cobertura em distritos como foi colocado aqui em áreas rurais e a agência o que ela usa nesse caso quando ela vai fazer um leilão de rádio frequência e ali ela tem a oportunidade de recadar um valor que iria para o cofre da união a agência propõe a reversão desse valor em compromissos de investimento então ela fez isso no 4G fez isso agora no 5G o prefeito de Monticião até já deu o testemunho dele de que chegou lá existe um cronograma para atendimento para todos os municípios esse cronograma pode ser acompanhado no site da agência quem tiver depois curiosidade para saber qual que é o município pode marcar uma audiência comigo ou pode entrar lá no site da Anatel que tem esse compromisso para além desses compromissos derivados dos editais de rádio frequência a Anatel de uns anos para cá ela buscou uma construção jurídica para que processos que culminaram a implicação de multas que eu mencionei no início da minha fala por exemplo quando a gente nota que a qualidade não foi atendida que o serviço teve interrupção e aquilo ali eventualmente culminou num processo e aquele processo teve uma multa o que a gente vinha observando é que muitos desses processos eles ficavam sendo discutidos na justiça comum por muitos anos então não tinha efetividade de fato aquela multa e o que a Anatel tem feito é construído junto às prestadoras um termo de ajuste de conduta onde é proposto que aquele valor que seria recolhido de forma pecuniária apenas em multa depois de 10 15 anos seja convertido em investimento para a expansão do 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 serviço eu gostaria aqui mencionar só mais três pontos aproveitando a audiência e a oportunidade de discutir a matéria para apresentar ainda a Anatel esse ano entra em vigor um novo regulamento de consumidor que traz novas disposições avançando com os direitos dos usuários e obviamente os deveres das prestadoras a Anatel ainda está contratando para este ano a expansão do atendimento dela que já é feito pelo call center presencialmente por aplicativo e agora vai ser por whatsapp a Anatel lançou essa semana uma plataforma para facilitar o consumidor comparar ofertas entre as prestadoras um estímulo à competição então se eventualmente você não estou satisfeito com a minha prestadora não está funcionando a prestadora X YZ deixa eu ver o que tem disponível aqui qual é o preço será que eu estou pagando mais caro será que vale a pena ficar aqui ou ponderar uma alteração então foi lançada essa semana outro ponto no início do ano foi aprovado também uma nova disposição que dentro dos termos técnicos juridiqueza que se chama o sandbox regulatório que a Anatel ela construiu ali uma uma nova regulamentação para permitir as prefeituras instalação de repetidores e reforçadores de sinal porque o que a gente vinha observando era que sempre que uma prefeitura tinha ali eventualmente o recurso para implantar um reforçador ou um repetidor de sinal e buscava uma prestadora para poder instalar esse elemento na rede ela tinha essa solicitação negada então houve uma inversão de balanço de força para a prestadora não poder negar salvo melhor juiz se ela negar ela tem que avançar com o serviço naquela distrito naquela região que a prefeitura colocou repetidor reforçador e um último ponto que a Anatel está trabalhando é o que a gente chama de mercado secundário de espectro então a Anatel está tentando emular o mesmo modelo que deu certo na banda larga com os pequenos prestadores levando banda larga para todas as localidades eu posso garantir quase que posso garantir com uma alta probabilidade para usar o termo certo que a maioria dos municípios aqui tem alguma prestadora de pequeno porte oferecendo a banda larga a Anatel está trabalhando em um novo regulamento para a partir da constatação de que uma prestadora dessas grandes a TIM a Claro e a Vivo no caso que são as prestadoras de serviço móvel pessoal hoje do Brasil as principais onde verifica-se uma ociosidade do uso do espectro tenha algum instrumento que um pequeno prestador possa alugar aquele espectro e ele prestar o serviço de telefonia móvel no município que está desatendido ou mal atendido então assim deputado espero que tenha contribuído para o debate e me coloco à disposição e agradeço uma vez mais o convite da casa pode pode sim desculpa aí mas é rapidinho eu tenho certeza que todos aqui passam por esse problema operadora da Claro por exemplo quando a gente passa eu tenho operadora Vivo eu passo perto da Claro eu só consigo pegar o sinal de celular o da internet não consigo porque vocês da Anatel não conseguiram criar um mecanismo que uma operadora possa refletir o sinal da internet para outra desculpa seu nome é? é Emerson Carvalho Ponte Nova eu não entendi muito qual que seria o caso prático é simples por exemplo você está aqui dizendo quando não tiver o sinal da TIM você pegar o sinal da Claro tem uma antena da Claro no município eu sou vivo eu só consigo pegar o sinal de telefone de internet eu não consigo mas não tem sinal de internet tem uma antena da Vivo quem é da Claro só consegue pegar o sinal de operadora ou seja não consegue pegar internet não sei tem que ver o caso pode estar tendo alguma interferência dentro da instalação da torre isso aí provavelmente deve ser alguma coisa que a Anatel deve ter que liberar ou pedir ou entrar no meio para que eles possam fazer uma junção das operadoras para que atenda o público eu não sei se você está falando assim poder pegar o sinal que estiver melhor alguma coisa desse tipo aí tem que entender melhor a situação mas desculpa vou ficar te devendo então acessar a internet da sua operadora aí algum problema com a sua operadora se for tipo um home aí depende de contrato entre as prestadoras mas isso acontecer de forma automática não tem como presidente presidente só para uma questão pode sim só explicar para ele o seguinte quanto a questão da se ele é da operadora claro independentemente de ter uma antena uma torre ou uma outra operadora você não consegue pegar o sinal dessa operadora somente no exterior que você poderia pegar aquele home internacional que você entraria em outra operadora que é afiliada a sua operadora local sem ser isso você não consegue presidente eu estou com uma questão operacional vou ter que deixar aqui o plenário não mas antes nós queríamos ouvir o senhor você é representante da TIM exatamente eu queria até falar aqui em nome da TIM que todos os pontos nós anotamos inclusive os nomes das pessoas aqui referidas para entender um pouco melhor o problema e realizar essas avaliações de caso a caso de fato entre em contato com a operadora faça a sua manifestação e a empresa vai verificar a possibilidade de atender aquela cobertura dentro do planejamento celular daquela localidade verificar se está dentro do plano de implementação do 4G ou do 5G como foi aqui citado pelo prefeito de Monticião para a realização desse atendimento mas tem que ser avaliado caso a caso essa cobertura necessária e apontado a fase de investimento daquela localidade mas de fato o sinal de telefonia tem de fato melhorado bastante para atendimento da comunidade é um elemento importantíssimo para o nosso desenvolvimento social econômico hoje telefonia é de fato similar a uma estrada uma 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 hidrovia um investimento realmente que possibilita e viabiliza o desenvolvimento social e econômico da localidade do estado e do Brasil também pela TIM fico à disposição e registrados os pontos qualquer necessidade da comunidade entrar em contato nós temos o prazer em responder e aí presidente até ressaltar é muito bom ouvir essas reclamações da pessoa da comunidade querendo a cobertura celular porque eu que sou da assessoria jurídica eu visualizo uma dificuldade tremenda em obter licenciamento em obter a aprovação aqui foi citado Sete Lagoas Sete Lagoas só tem cobertura celular 4G porque as empresas judicializaram lá tinha uma lei extremamente rigorosa que impedia a implantação de telefonia celular em que o poder público municipal não compreendia a necessidade de implantação de antena em determinada localidade estou aqui com um caso até citei um caso específico aqui em que eu estou há seis meses tentando implantar uma estação rádio base em um município próximo a Belo Horizonte em que a Secretaria de Obras impede o prosseguimento do processo por detalhes técnicos por detalhes burocráticos exigindo inclusive muitas vezes até audiência pública como se estação rádio base fosse uma mineradora uma grande siderúrgica comparando o licenciamento de um pequeno empreendimento como estação rádio base com empreendimentos de grande porte então tenha o presidente falou e citou aponte os seus problemas nós temos problemas sim em atendimento de normas há normas ainda em Minas Gerais que restringe e impossibilita muitas vezes a implantação legal da sua estação rádio base mas a gente tem enfrentado isso inclusive com o nosso sindicato a Conex tem levado as reivindicações aos municípios e em Minas nós temos aqui um apoio muito intenso também da CEPLAC nós aderimos aqui ao Alô Minas e temos aí um apoio do estado também para enfrentar e tem realizado uma interlocução com as prefeituras muito boa para implantação da estação rádio base e prover o serviço de cobertura celular melhorando ao que foi tão aqui registrado a nossa conectividade presidente é o nosso registro e fico à disposição e com a questão operacional vou ter que me retirar se eu só uma coisa que acho que não ficou bem claro aqui essa comissão as pessoas já saíram lá do interior do seu conforto para vir trazer sua demanda eu acho que elas não necessitam mais de ligar para lá para de fato falar as mesmas coisas que foram ouvido aqui então sim em respeito a essa comissão em respeito das pessoas que estão aqui a TIM tanto a Viva e tanto a Claro ela tem 30 dias para dar uma satisfação efetiva porque senão esta comissão vai judicializar as operadoras nós não viemos aqui eu também não larguei meus afazeres para simplesmente ouvir vocês e voltar para casa e achar que está tudo certo não nós viemos aqui ouvi-los com certeza de fato ver qual que é a resposta de acordo para as pessoas que vieram aqui não o que o senhor falou de quem quiser vai lá e liga para lá reclamar não aqui é a casa do povo a Assembleia Legislativa é uma casa respeitada a Assembleia Legislativa é uma casa honrada respeito a educação do senhor mas o senhor foi muito feliz de pedir as pessoas para ligarem lá para a TIM sendo que elas já vieram falar ao vivo com vocês então em decorrer da fala do senhor tanto a Claro tanto a Viva e tanto a TIM eu peço que em 30 dias dê uma resposta efetiva para todas as demandas que aqui estão porque senão nós vamos judicializar nós vamos de fato cobrar o direito do consumidor e do contribuinte eu sou do interior eu sei a dificuldade que é sair da minha casa e vir para a capital como também eu tenho que reconhecer a dificuldade de cada uma das pessoas que estiveram aqui de vir e ouvir vocês de uma forma efetiva então diante da fala do senhor respeito a educação do senhor mas também eu tenho que fazer valer o direito do consumidor do contribuinte e do nosso mandato que é de fiscalizar de fato que é colocar com certeza toda a demanda da população em público com efetividade e isso nós temos coragem de judicializar sim eu não sou empregado da TIM eu não sou empregado da Claro eu não sou empregado da Vivo eu sou empregado do povo e aqui eu tenho que fazer valer o direito da população então diante dessa situação eu quero fazer um requerimento dessa comissão pedindo que em 30 dias as 3 operadoras que estiveram presente e fazer também um requerimento de repúdio a Oi que foi uma vergonha uma cachorrada com cada um que esteve aqui presente e principalmente em respeito a essa casa essa casa centenária essa casa com certeza que tem o dever de fazer o dever o direito do cidadão valer em 30 dias queremos resposta efetiva ninguém aqui precisa ligar mais para um operador para reclamar não vocês já tiveram a humildade de sair do conforto de vocês e vim cá pessoalmente do mesmo forma eu peço respeito a TIM a Claro e a Vivo queremos uma resposta efetiva em 30 dias para nós não precisarmos de judicializar nenhuma das operadoras presidente pela ordem só acrescentar que quando eu falei na questão do telefone é que está sempre à disposição a empresa está sempre à disposição em atender a qualquer um do povo e a qualquer autoridade agora eu sei mas às vezes a pessoa vai querer usar o telefone não vai ter sinal para usar preliminarmente eu disse o seguinte registrei todas as falas os nomes e teremos a satisfação de respondê-lo em menos prazo do que os 30 dias é uma satisfação enorme estar aqui presente poder ouvir a comunidade e prestar um serviço com qualidade da forma que a comunidade merece esse é um fato em que a empresa deseja estar aqui presente não se furtando a estar aqui em responder aos questionamentos e faremos isso num prazo determinado por vossa excelência muito obrigado muito obrigado presidente eu peço a licença infelizmente com a questão está liberado eu agradeço e parabenizo a comissão pela audiência e pelo trabalho que vem sendo realizado na pessoa do deputado Adriano Alvarenga muito obrigado prazer a todos beleza quero passar a palavra para Marina Becar Lima assessora Julio do Procon Assembleia boa noite já cumprimento a todos na pessoa do presidente excelentíssimo senhor deputado Adriano Alvarenga hoje eu venho aqui representando o Procon da Assembleia e o Marcelo Barbosa que não pôde estar por motivo de saúde para a gente discutir essas questões que foram levantadas inicialmente das falhas de sinal de telefonia e outros problemas que foram levantados pelos consumidores relatados aqui no dia de hoje além dos inúmeros que a gente recebe diariamente lá no Procon da Assembleia inicialmente eu queria recordar aqui que no ano de 2013 há 11 anos atrás nós tivemos aqui na Assembleia uma CPI da telefonia em que foi discutido exatamente o mesmo assunto que nós estamos aqui hoje 11 anos depois discutindo ou seja parece que nada foi feito ou muito pouco talvez até um retrocesso nessa questão então na época foram informados planos de melhoria pelas operadoras de telefonia assim como hoje elas vêm aí se colocando à disposição mas nós não tivemos nenhum retorno que hoje viemos aqui de novo discutir o que causa para a gente muita indignação acho que é uma perda de tempo dos consumidores que tem que estar lutando pelas mesmas questões dia após dia inclusive com relação às demandas lá no Procon da Assembleia a gente recebeu deixa eu ver aqui o número certinho para falar com vocês no último ano aproximadamente de 2023 363 reclamações isso só no Procon aqui da Assembleia correlacionadas às quatro operadoras no SINDEC que é um um sistema integrado dos Procons também inúmeras reclamações um número altíssimo e sempre as companhias aí liderando as operadoras de telefonia liderando esse ranking como até foi pontuado já pelo deputado Eduardo Azevedo então na época ainda vou retornando à CPI aquela época uma notícia que foi publicada até tem ela aqui comigo eu trouxe ela comigo faz uma menção sobre uma fala das operadoras de telefonia em que elas atribuem ao alto número de reclamações a um desconhecimento dos consumidores como se os consumidores desconhecendo seus direitos estivessem fazendo reclamações infundadas o que à época ficou comprovado pelos índices pelos dados trazidos pelo Procon de que era uma inverdade que todas as demandas apresentadas pelos consumidores ao Procon só são levadas a conhecimento só viram uma reclamação quando tem quando elas são fundadas quando elas têm realmente um motivo um direito sendo violado então eu vim trazer aqui hoje aproveitando então a oportunidade já que há desconhecimento dos consumidores segundo as operadoras de telefonia eu vim trazer para vocês um pouquinho além desses dados um pouquinho então dos direitos que vocês enquanto consumidores têm eu vejo aqui que nós temos municípios às vezes a grande parte aqui nós temos reclamações de municípios do interior de Minas onde às vezes as operadoras de telefonia estão atuando com exclusividade que às vezes você só tem uma operadora o que acaba ferindo um pouco a concorrência e deixando a desejar no que tange a prestação de serviço porque quando você tem concorrência como aqui no município de Belo Horizonte na região metropolitana de BH os consumidores acabam conseguindo cobrar um pouco mais dessas operadoras porque se há um descumprimento contratual eles simplesmente registram suas reclamações e acabam migrando para outra operadora inclusive com relação a isso é importante a gente lembrar que todas as reclamações devem ser registradas pelos consumidores inicialmente para que as operadoras possam de forma celere resolver o problema e se não for resolvido conforme até a própria resolução da Anatel 632 no artigo 58 parágrafo 2 eles têm depois o direito a rescisão contratual ou portabilidade desse plano sem o pagamento daquela famosa multa de fidelização e que muitos desconhecem que existe esse direito até porque quando você já reclamou inúmeras vezes da falha da prestação de serviço e você liga para a operadora pedindo para cancelar aquele plano ou exercer o direito à portabilidade eles te informam que você vai ter que pagar por uma multa absurda de valores de mil dois mil reais às vezes então nós temos diversas vezes consumidores que nos procuram com essa demanda de cobranças de multas mesmo tendo havido descumprimento contratual por parte das operadoras de telefonia com relação às falhas de sinal que a gente está ouvindo aqui muitas reclamações nesse sentido se forem falhas operacionais porque não há a prestação do serviço de forma geral ali naquela localidade como já foi até levantado por um vereador aqui é um direito realmente do consumidor essa cobertura esse acesso a um serviço de qualidade pelas prestadoras de telefonia de serviços públicos além disso se a cobrança for uma oscilação uma falha temporária uma indisponibilidade do serviço temporária é uma obrigação das operadoras de telefonia a concessão sem requisição do consumidor pelo desconto eles tem que registrar obviamente a falha no sinal como é previsto na legislação porém eles não precisam exigir que a operadora conceda o desconto proporcional esse é um direito do consumidor que deve ser atribuído na fatura subsequente de forma automática pelas operadoras havendo descumprimento nós temos até uma lei estadual a lei 20.019 do ano de 2012 que dispõe justamente que em caso de falha total ou parcial na prestação de serviço é vedado a cobrança dos valores correspondentes ao período compreendido entre o registro pelo usuário da solicitação e o restabelecimento da prestação e em caso de descumprimento pela operadora essa devolução deve ser em dobro por quê? porque ela é uma cobrança indevida assim como alguém pontuou de outras cobranças indevidas que vem sendo feitas por exemplo em caso de solicitação de cancelamento de contrato e que eles continuam cobrando pela prestação de serviço isso é uma cobrança indevida que conforme artigo 42 parágrafo único do código de defesa o consumidor tem direito a restituição em dobro e as operadoras devem conceder esses descontos de forma automática não precisaria de uma exigência do consumidor para esse fim então a gente alerta aqui a todos os consumidores que num primeiro momento sempre faça sim esse registro na operadora de telefonia em seguida caso não seja resolvido registre na Anatel que como já foi informado tem o poder de multar essas operadoras assim como os PROCONs municipais caso haja esse eu sei que é uma dificuldade de vários municípios que não tem PROCON nas localidades neste caso hoje a gente já tem uma facilidade de registro dessas reclamações que é pelo site consumidor.gov.br que é um site de âmbito nacional onde todas as operadoras que estão aqui presentes possuem o registro e recebem essas reclamações e fica registrado lá você pode tentar resolver por lá ainda assim não sendo resolvido aí seria o caso realmente da atuação da Anatel frente a essas operadoras que a gente pede encrescidamente para a gente que a gente não tenha que voltar daqui dez anos com o mesmo problema a gente pede o apoio de todas as autoridades e a gente aqui do PROCON da Assembleia também se coloca à disposição de toda a população do estado de Minas Gerais para atender essas demandas dos consumidores com relação a essas falhas de expressão de serviço nós temos atendimento presencial para quem é do município de Belo Horizonte região metropolitana temos um canal também para orientação de consumidores pelo nosso portal então nós estamos à disposição eu agradeço e espero agradeço o convite presidente e espero que nós não tenhamos que voltar a retornar aqui daqui a dez anos para o mesmo problema parabéns Marina Vicalho um depoimento muito importante e lembrou que há mais de dez décadas essa casa vem lutando debatendo desse mesmo assunto que incomoda todos nós mineiros e mineiras e claro com a presença agora efetiva da Viva e da Craro esses dez anos agora vai repetir mas não vai nada pessoal vai não vai nada vamos tocar para frente vamos meter marcha passar agora a palavra para o Júlio Gomes Ferreira vice-presidente da Federação da Fé Comércio boa noite a todos eu gostaria de parabenizar o deputado Adriano Varenga pela iniciativa e a todos os parlamentares presentes um depoimento pessoal ao longo desses dois anos que eu venho militando na assessoria política da federação eu tive a clareza absoluta que tudo começa na política e tudo termina na política a política é a ferramenta mais importante que a gente tem para que a gente possa tratar das nossas demandas essa importância ela é tão grande que é por essa razão que eu hoje estou aqui eu hoje estou aqui para falar sobre o setor que eu represento que é o setor de comércio e serviço que é a atividade que me parece ser a atividade econômica mais importante do estado me parece que o maior contribuinte do estado hoje é atividade comercial e de serviço o que eu quero colocar é o seguinte é que a baixa qualidade da telefonia do serviço que nos é prestado ele não nos gera uma insatisfação ele nos traz na realidade ele nos usurpa da nossa capacidade de trabalho o comércio hoje é fundamental para o comércio é uma ferramenta fundamental é a comunicação é a telefonia ao longo dos últimos tempos nós fomos adequando toda a nossa atividade comercial em cima de telefonia em cima de telefone celular em cima de internet e isso tem trazido um prejuízo para a economia do estado monstruoso porque essa ferramenta ela é totalmente insatisfatória para que nós possamos exercer a nossa atividade problemas quando são problemas eventuais a gente pode entender por parte da telefonia mas não problemas recorrentes e o que nós temos são problemas recorrentes todos os dias todos os dias o sistema é deficitário todos os dias as nossas equipes de venda tem dificuldade de trabalhar pela impossibilidade da comunicação então eu trago o nosso o nosso desejo que essa iniciativa do deputado Adriano surta efeito para que a gente possa em breve ter resultados positivos a esse respeito muito obrigado a todos e mais uma vez parabéns ao nobre deputado e a todos os políticos presentes parabéns ao senhor também Júlio representando muito bem a nossa Fegomércio aqui nessa audiência pública passa a palavra agora para Daniel Machado Maia diretor central de gestão de serviços de infraestrutura tecnologia informação e comunicação da secretaria de estabelecimento e gestão pessoal boa noite queria começar parabenizando a casa pelo debate sobre o assunto que é bastante importante principalmente nessa época de transformação digital que cada vez faz mais parte das nossas vidas e traz mais acesso aos serviços públicos à informação e gostaria de apresentar o governo de Minas a iniciativa que o governo de Minas possui que é o programa Lominas e o objetivo digamos o principal objetivo é trazer a democratização ao acesso ao sinal de celular então o foco principal é tentar trazer acesso ao celular às localidades que não estão ali previstas a serem atendidas no edital de 5G da Anatel então é uma parceria que envolve as operadoras envolve as prefeituras envolve a própria Anatel e a a quatro mãos a gente consegue fazer essa iniciativa avançar então a fase 1 do Aluminas ela iniciou lá em 2021 onde selecionamos ali 150 localidades que não possuía nenhum sinal de celular com prazo até o dia 17 de junho de 2021 para concluir essas implantações de 150 localidades ou seja até o dia 17 a gente vai conseguir implantar essas 150 hoje o status é de 145 já implantadas e por meio dessas 150 localidades a previsão é de que uma população de 110 mil pessoas deve ser atendida com um sinal de celular onde não havia nenhum atendimento então como que o governo atuou junto com as empresas com as prefeituras mediante ali um incentivo de um crédito autorgado de ICMS para as operadoras e com a contrapartida das prefeituras também ceder no terreno acesso ao terreno essa iniciativa foi possível e a gente teve que articular com diversas áreas como os órgãos que lidam com licenciamento ambiental foram diversas dificuldades que enfrentamos mas devido ao sucesso do programa a gente está dando continuidade a ele e lançamos a fase 2 do programa Aluminas que iniciou no início desse ano com a seleção das localidades as prefeituras fizeram as inscrições e a próxima etapa vai ser realizar a seleção das operadoras que irão atender essas localidades a estimativa que temos é que nessa fase 2 mais 50 localidades devem ser atendidas nesse mesmo molde de que são localidades onde hoje não possuem nenhum sinal de celular e os benefícios que a gente observa em relação a esse programa são enormes e diversos então o governo ele mediante esse benefício do crédito autogrado de ICMS ele incentiva áreas onde vai ocorrer desenvolvimento econômico ali localidades onde certas atividades ficavam prejudicadas por não ter um sinal de celular aquelas atividades econômicas começam a acontecer então vou dar um exemplo aqui o seu José lá que tem uma horta e faz ali a venda da horta ele já vai ter um sinal para poder aceitar um Pix ter acesso a serviços públicos ter acesso a informação então é uma iniciativa do governo do governo de Minas que pretendemos ainda avançar e incentivar cada vez mais então eu trouxe um panorama geral aqui um resumo bastante sucinto mas caso aí tenha alguma consideração alguma sugestão estamos à disposição e eu acho que foi bastante enriquecedor também observar o debate aqui hoje sobre as dores sobre as dificuldades que eu como mineiro aí também vejo essas dificuldades quando a gente faz viagem para o interior tem família no interior também e tenho bastante orgulho quando a gente consegue avançar nessa área tá muito obrigado gente que agradecemos a você Daniel Machado pela grande participação para finalizar agora vamos ouvir as operadoras Viva e Acrearo começando por Ricardo Mascarenhas Lopes da operadora Vivo aí pode pode se levanta tem que instalar o microfone se identifique aí e faz as perguntas obrigado sou o vereador Rodrigo da cidade de Olhos d'Água eu queria fazer duas perguntas ao representante da Vivo por exemplo a nossa cidade ficou 15 dias há 20 dias sem sinal da Vivo ou seja 15 dias mas a conta ela vem referente há 30 dias eu gostaria que ele nos esclarecesse o que ele poderia falar para a gente a respeito disso usou praticamente 15 dias mas a conta vem referente a 30 dias e também em relação a questão se a energia vai embora automaticamente a cidade inteira fica sem o sinal da telefonia por exemplo da nossa cidade que é a Vivo que é a operadora que nos representa lá obrigado boa noite boa noite a todos eu anotei também a minha equipe que está aqui nós anotamos na verdade tudo o que foi dito para os senhores aqui tudo absolutamente dito e a gente vai dar as informações que devem ser dadas deputado quando o senhor nos apresentar o requerimento o ofício isso vai acontecer da melhor forma possível eu tomei nota de absolutamente tudo mas eu consigo destacar sempre as mesmas ocorrências em cada uma das colocações dos representantes dos municípios que tiveram aqui que afinal fazem um belo trabalho nós temos vários canais de atendimento do consumidor e particularmente da minha VP de relações institucionais interagir com representantes com políticos interagir com representantes da população é um dos canais que a gente tem para perceber a temperatura de cada situação aqui foi falado da abrangência primeiro a Vivo ela está aqui representando a Anatel a gente cumpre as obrigações da Anatel no que se refere a abrangência nenhuma operadora é obrigada a cobrir todo o território nacional a gente está em regime de nosso regime de junto a Anatel não é um regime de concessão é um regime de autorização então não implica essa universalização todo mundo quer todo mundo precisa e é justa do ponto de vista civil mas nós temos uma diferença aqui em Minas Gerais é muito importante eu trabalho no setor há mais de 20 anos já atuei em quase 20 estados aqui por onde eu vou parlamentares fala de um programa do governo do estado de Minas Gerais e quando eu falo governo do estado de Minas Gerais eu estou falando do Aécio Neves eu estou falando do Anastasia eu estou falando do Pimentel eu estou falando do Zema ou seja todas as vertentes políticas desse estado desse estado apoiaram o programa o Minas Comunica 1 o Minas Comunica 2 o Alominas fase 1 e agora o Alominas fase 2 nesses programas que ajudam sobre ajudam não possibilitam de maneira capital o investimento em localidades que possivelmente jamais receberiam uma antena de telecomunicação a Vivo participou em 800 localidades eu disse que eu vou viajar o Brasil o pessoal fala então do programa de Minas Gerais só que eu falei pouco esse programa do governo do estado de Minas Gerais que não é melhor esse programa do estado de Minas Gerais que não é de um governo recebeu um prêmio no BID como um dos melhores programas de universalização de digitalização das Américas na próxima semana um representante do estado vai discursar na Secretaria Geral Ibero-Americana em Andorra sobre o exemplo de Minas Gerais para vários países Colômbia Portugal México Espanha Argentina Bolívia nós aqui em Minas Gerais somos exemplo nisso então é muito importante a gente ter essa premissa e ter a premissa de que atender na velocidade com que a população se expande não é uma tarefa fácil e às vezes até mesmo impossível foi falado muito de cabos este é um problema que aterroriza qualquer empresa séria de telecomunicação me permita falar pela claro aqui a seguinte questão eu sou regular na prestação dos meus serviços junto a Anatel eu tenho um contrato na prestação da utilização dos meios de fixação junto a Semig aclaro também quando um cidadão vai lá corta um cabo meu eu sei que aquele cabo foi cortado porque eu percebo que aquela região está sem sinal só que boa parte desses cabos diga de passagem a vivo coloca o nome dela telefônica vivo em todos os cabos os que são cortados são cabos em desuso alguns de vocês aqui tocaram nesse assunto alguma operadora que não usa mais o cabo um cabo de cobre cidadão vai lá corta ao cortar aquele cabo e ao puxar às vezes danifica a minha rede ou de outra operadora este é um problema super sensível existe uma resolução conjunta da Anatel e da Nael que determina as obrigações da Semig ou das demais distribuidoras de energia elétrica na fiscalização desses cabos é um ponto que também nos atinge bastante ressacimento e respondendo o colega de olhos d'água obrigado a gente faz o ressacimento conforme a resolução o R-Cal resolução de qualidade da Anatel nem todo falta de sinal pela resolução da Anatel é passível quer seja da rede fixa quer seja da rede privada é passível de ressacimento mas tudo que tem que ser feito conforme a Anatel determina a operadora faz até mesmo automaticamente está aqui quem me fiscaliza para poder dizer se as coisas ocorrem assim ou não sobre queda de energia também eu tenho um produto eletrônico um equipamento eletrônico extremamente sensível muito diferente de uma geladeira de um microondas de um chuveiro elétrico que sofre muito com oscilação de energia elétrica eu tenho bancos de baterias quando não foram furtados ou roubados eles estão lá eu busco eu busco fazer a recomposição do material furtado mas se não tem energia elétrica eu não consigo operar às vezes eu tenho que um técnico meu tem que ir até a localidade para religar o equipamento tem que realizar viagens à noite na chuva etc e tal eu tenho limitações do direito trabalhista que não me permitem às vezes chegar num local da forma que a gente gostaria de fazer estradas seria maravilhoso que aqui no Brasil tivesse todas as estradas com iluminação com luz à noite e também com internet com dados com telefonia mais uma vez eu esbarro nas obrigações da Anatel mas nas obrigações da Anatel que não me obrigam a cobrir todas as estradas mas por outro lado e desculpa falar pelo senhor também no leilão do 5G muito sabiamente o estado o governo federal não arrecadou dinheiro as dezenas de bilhões de reais parte desses valores foram convertidas em obrigações do 5G e também uma das vertentes do leilão da Anatel é exatamente cobrir algumas estradas federais as estradas estaduais eu acho que não estão nesse escopo então é uma forma da gente avançar na cobertura das estradas sobre o PROCON é sempre muito importante a gente levar em consideração não o número de clientes que todo mundo sabe que aqui eu tenho mais de 2 milhões de clientes mas os índices de resultibilidade e usando os dados do consumidor.gov que é uma ferramenta das melhores ferramentas do mundo de acompanhamento de reclamações eu tenho aqui a performance da Vivo ela não está totalmente distante eu tive 89% de resultibilidade ou seja a pessoa acessa o meu canal liga para o meu call center ou acessa o meu aplicativo se não conseguiu muitas das vezes a gente consegue reter muito ali a reclamação quando chega no consumidor.gov eu tenho quase 90 9 a cada 10 consumidores saem satisfeitos após essa reclamação e por último eu gostaria de colocar aqui uma questão que o colega da Tim colocou a questão de legislação municipal eu disse aqui que foi aprovado um projeto de lei importantíssimo que traz consigo um anexo onde está ali colocado uma sugestão de minutos de lei para os municípios colocarem para tornar mais lógica o investimento das operadoras em infraestrutura ou seja instalação de torres antenas etc nós estamos no município aqui na capital do estado Belo Horizonte deputado mais de 25 anos que eu tenho de atuação nessa área este ano 2024 é o primeiro ano em que Belo Horizonte tem uma resolução uma norma legal não é uma lei é uma resolução razoável e nós temos uma lei em Belo Horizonte que possibilita eu continuar investindo e implantar em outras cidades também mas eu estou citando o caso de Belo Horizonte porque as operadoras entraram como ação no Supremo Tribunal Federal e a legislação daqui que era uma legislação de 2021 foi julgada em Constitucional então essas barreiras essas dores que a gente tem é muito legítimo a gente trazer também ou seja foi o Supremo Tribunal Federal que disse não essa lei aqui não serve foi colocado um decreto deve virar uma lei mas eu convido a cada município a visitar o site da Anatel não precisa falar com Tim claro vivo oi não precisa entra com no site da Anatel vocês vão ter ali um manual para ter uma lei que possibilite investimento tem lei onde eu não posso colocar a torre deputado com mais de 16 metros de altura como é que eu vou fazer para cobrir uma cidade não são casos isolados e também não estou justificando eventuais percepções de qualidade em cima disso mas é uma pauta que a Assembleia tratou muito bem que a Anatel tratou muito bem e que cabe agora aos administradores públicos visitarem essa informação e colocarem legislações no município que sejam que permitam que sejam que coadunam com a Constituição Federal e permitam a realização do investimento a gente vai responder ao deputado tudo que nos chegar agradeço e parabenizo o trabalho de vocês sei que é difícil estou sempre recebendo gente na empresa ou nos gabinetes me coloco à disposição e muito obrigado também te agradecemos Ricardo e queremos que não vai ter a próxima audiência pública porque acredito no trabalho de vocês mas que vocês também ganham o prêmio como o Estado de Minas Gerais ganhou o prêmio mundial de comprometimento com o povo mineiro porque o Estado fez com certeza a sua obrigação nós contribuintes que mantemos o Estado que mantemos as políticas públicas como também mantemos o serviço de vocês a operação da Vivo e queremos de fato a efetividade de todas as coisas eu acredito que as reclamações aqui e vocês distorcer ela de elogiar o governo do Estado de Minas todos os trabalhos dos governantes que levaram a antena de telefonia até os distritos até as cidades imagina se não fosse feito esse trabalho lá atrás estaria bizarro estaria assim com certeza de uma forma muito desrespeitosa com todos os nossos cidadãos e também não queremos também internet em todas as estradas em todos os trechos queremos estão pedindo estão pedindo sinais tanto de dados móveis tanto de telefonia é só nas cidades é só nos distritos é só onde as pessoas precisam de fato de conduzir a sua vida então sim eu quero deixar bem claro que a sua explicação foi explicação que eu respeito ela mas não justifica o descaso que a Vivo comete com todos os nossos consumidores e contribuintes eu estou falando que eu uso a Vivo há mais de 20 anos e nunca mudei nem de número meu número é o mesmo 9821-5356 há 20 anos atrás é o mesmo número até hoje então sim é uma operadora que eu tenho respeito por ela mas que ela está deixando a desejar isso vocês têm que reconhecer até pelo fato da imagem da operadora Vivo a pessoa está lá vendo a sua novela o seu jornal nacional vê a propaganda da Vivo lá uma maravilha um marketing muito bem feito mas na hora que ela pega o telefone infelizmente de 5G cai para 3G na hora que você está lá está conectando e as coisas não funcionam então sim de fato nós queremos uma resposta efetiva e que chegue lá na ponta eu quero chegar agora lá no interior e o cidadão vai falar ó valeu a pena Vivo de fato está valendo o seu nome está valendo a sua representatividade e tudo que nós pagamos está sendo entrega de uma forma eficaz e com certeza efetiva perfeito passa a palavra agora para o nosso representante Ildelano Ferreira da Claro boa noite boa noite a todos bom conforme eu mencionei no início a Claro veio para para escutá-los ficar à sua inteira disposição até anotei aqui umas 3 páginas muitas foram abordadas muitas questões interessantes com muitos detalhes precisarão ter alguns bairros de Rio Casca Céu Azul Cruzeiro sinceramente entenda a sua indignação a gente está aqui para isso seria levando da minha parte eu trazer uma resposta agora sobre tantos detalhes eu peço humildemente que até para a gente a nossa equipe está aí buscou atender anotar a maioria dos casos que seja humildemente seja enviado um ofício para que a gente dá uma tratativa mais adequada possível para cada detalhe cada ponto desse e agradeço a oportunidade que tem aqui parabéns demais deputado Adriano pela iniciativa e por essa audiência e ficamos à disposição sendo bem objetivo aí beleza e também agradeço a participação de todos vocês que vieram aqui prestar um apoio a nossa população mineira o nosso PROCON Assembleia com o PROCON Exemplar manda um abraço para o Marcelo todos os servidores a FEComércio muito bem representada aqui também nosso governo do estado de Minas muito bem representado você toda sua delicadeza a educação mostrando o trabalho que vocês estão fazendo a Claro a Vivo a Tim também que esteve presente e agradeço também a participação de vocês a disponibilidade de estar vindo enfrentar e quero reafirmar e reforçar para vocês que aqui não tem ninguém querendo julgar a Anatel que esteve presente julgar vocês nós queremos de fato ajudar contribuir pelo trabalho de vocês que às vezes não chega informações como vocês ouviram aqui hoje e não foi nada que foi ensaiado foi tudo espontâneo as pessoas saíram da sua casa saíram da sua cidade para vir trazer um problema que eles representam o povo daquela cidade então sim eu peço que a gente não precise judicializar que a gente não precisa de ficar batendo em cima que a gente não precisa de ficar desgastando o problema que eu tenho certeza pelos lucros que vocês mostraram aqui tanto a Claro tanto a Vivo tanto a Tim tiver isso não é um problema dinheiro para vocês não é um problema recurso para vocês não é um problema financiamento para vocês não é um problema então a questão aqui é operacional é só melhorar o operacional de fato que quem que investe na sua empresa ele está investindo ele mesmo ele está investindo no seu trabalho no seu ganha-pão do dia a dia ali então sim eu peço as operadoras e a Anatel também que ajude a fiscalizar que ajude a cobrar porque nós como parlamentares tenho certeza que não só eu como todos os nossos parlamentares que estiveram aqui presentes vamos continuar atentos porque a gente está lá na ponta a gente chega na cidade as pessoas trazem a demanda para a gente e uma das atitudes que nós tivemos de fazer essa audiência pública é até para dar uma satisfação para o cidadão ele chega e fala olha é inaceitável isso você está aqui às vezes você está descendo a raiva que é para você vir para a Assembleia trabalhar você não consegue falar isso eu estou falando se vocês quiserem pegar o carro que agora aqui a gente vai ter essa prova na prática efetiva eu estou indo para o Rio Castro eu passo dentro de uma levagem aqui tem sinal você não consegue falar então sim não é uma situação de crítica é uma crítica construtiva tenho muita fé em Deus em primeiro lugar tenho muita fé no trabalho de vocês que vocês vão com certeza dar uma solução nós como parlamentares vamos continuar cobrando a efetividade das nossas operadoras porque a gente sabe que o problema de vocês não é dinheiro não é financeiro porque de fato e quero agradecer todas as pessoas que ficaram até o final dessa audiência todas as pessoas que estiveram aqui agradecer muito a nossa equipe do gabinete do número 240 e não da nossa chefe de gabinete é de Cruz Veloso pelo comprometimento pelo trabalho pelo esforço de cada assessor parlamentar de cada amigo e amiga que pegaram essa audiência com toda firmeza com toda dedicação e deram atenção às pessoas muito obrigado quero agradecer a assessoria da Assembleia Legislativa que eu falo Assembleia Legislativa respeita todos os servidores mas Assembleia Legislativa tem os melhores servidores do Brasil pessoas de caráter pessoas comprometidas que ficam aqui se precisar até meia noite estão aqui de cara boa com toda educação com toda prestigidade com toda efetividade então assim a todos os servidores da Assembleia Legislativa agradeço por mais um apoio a mais essa audiência e tenho certeza que com as graças de Deus vamos ter resultados efetivos que a nossa população tanto precisa e que Deus seja louvado sempre cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece para a gente todos convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a duradada e encerra os trabalhos agradeço agradeço agradeço